Se liga só, galera, que tá na minha frente, meus queridos. Titãs, exatamente. Titãs irracionais de Attack on Titan. Eu tenho que tomar o máximo de cuidado pra não ser devorado por essas criaturas, gente. Já tô começando a ficar com medo. Estamos em um mundo de Attack on Titan e Minecraft. Estamos iniciando uma nova série incrível pra vocês. Espero que vocês amem, tá? E deixe já, já tem que deixar o like. Like é de graça, não custa nada. E faz com que eu já traga o segundo episódio assim, correndo, tá? Aproveita e comenta aí embaixo quais dos meus amigos vocês querem que eu coloque nessa série. Tem muita coisa pra correr, tem muita coisa pra acontecer. Mas é dependendo que vocês vão comentar pra me ajudar, porque o mod está incompleto. Porém, dá pra fazer muita coisa aqui, mano. Eu já tô com um baúzinho aqui. Eu vou começar com meus itens iniciais, arrumar uma base, porque, meu amigo, eu não sobrevivo a essas coisas. É isso, meus queridos. Vamos que vamos! Beleza, gente, ó. Eu pedi um baú adicional aqui na hora de criar o mundo, né? Porque vai facilitar a minha vida. Pra quem não sabe, a gente morre praticamente hit-kill. E eu escolhi ser um descendente de Ymir, pra eu conseguir me transformar aqui em um titã. A parada é que se eu pegar a seringa de um titã em Ymir e acaba morrendo, eu perco tudo. Exatamente, eu vou perder tudo. Então, isso vai complicar a minha vida de formas astronômicas, tá? Eu vou aproveitar e pegar bastante madeira pra gente começar a criar nossos itens iniciais, né? Porque, acima de tudo, isso aqui é Minecraft. Então, tipo assim, a gente vai precisar dos itens normais de Minecraft. Fornalha, mesa de encantamento, tudo mais. E pra gente conseguir criar uma fornalha, a gente vai precisar de obsidia. Não vai ser muita, tá? Não pense que eu vou, nossa, vou criar uma parede gigante de obsidia. Não vai ser assim, galera. Tem uma forma muito incrível da gente fazer aí uma muralha, tá ligado? É como se fossem aquelas muralhas mesmo de ataque on Titan, daquele jeito, né? E, mano, muito louco, gente, muito louco. Vocês vão ver como esse mod tá muito zico no baile. O problema é que ele não tá completo, então eu pedi uma ajudinha aqui, né? Pro cara que tá organizando o servidor pra gente. Tudo que eu precisar, assim, de repente, que não tiver no mod, ele pode espalhar no mapa pra eu tentar achar e me dar dicas, tá ligado? Ele vai ser como se fosse o cara que vai me dar dicas aí no processo. Então a gente tinha algumas madeirinhas aqui daquele jeito, né? E eu acredito, galera, que fazer um barquinho logo de início é bom, porque parece que os titãs não têm tanta mobilidade na água. Então isso já pode ajudar a gente aí de alguma forma, tá ligado? Então, ó, vou fazer aqui um barquinho, barquinho feito daquele jeito. Vou pegar aqui minha craft table, né? Pra gente não perder ela de forma alguma. E vou ficar esperto, gente. Ó, pode ter titã em tudo quanto é canto. E olha só, galera, cavalo. Eu precisaria muito de um cavalo aqui no joguinho. Por quê? Ele vai me ajudar a ter mobilidade, né, galera? Meu Deus, eu tô de olho aqui pra ver se eu não tenho nenhum titã. Olha só. Mano, eles matam hit kill. Vocês têm noção disso? Desapareceu? Ele tá por... Ai, meu Deus do céu, galera. Eles brotam do nada. E bom, se o cavalo, pelo menos, me amassa, é apesar do que eu não tenho cela, né, gente? Só que eu acho que o primeiro ponto é a gente tentar encontrar uma caverna, né? Então, eu vou por aqui bem suaves, bem de boas, pra eu não correr o risco de morrer, né, gente? Eu tô com o Game Role, tá? Pra gente não perder os nossos itens que a gente tem e tals. Porém, meus queridos, dá na mesma, tá? Se a gente morre, a gente perde aí o nosso titã quando a gente tiver titã. Que eu acho que vai ser um negócio que vai demorar pra caramba. Olha só! Parece que achamos uma ravina. Meu Deus, isso é muito bom. Isso é muito positivo. Porém, meus queridos, assim, né, a gente tem dois problemas. O primeiro dos problemas é de dia, né? De dia a gente não tá livre, porque sempre vai ter titã de dia. E de noite, sempre vai ter os mobs normais do Minecraft. Olha ali onde já apareceu um, tá? Então, eu só preciso pular aqui na água. Ai, meu Deus. Vai. Vai, 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 vai. Oh! Já encontramos ferro aqui, o que é muito positivo, o que é muito bom, né? Deixa eu ver. A gente vai ter carvão. A gente já vai conseguir fazer nossos itens iniciais. O problema é que eu deveria ter pego comida lá em cima e acabei não pegando. Tenho só essas maçãs. Provavelmente vou ter que subir lá em cima de novo e tudo mais pra poder pegar comida. Eu só não vou deixar ela pegar comida à noite, galera. Porque eu acho que é mais fácil lidar com os mobs do Minecraft do que a gente lidar com esses titãs gigantescos, tá ligado? Porque eles são devoradores de pessoas. É simplesmente isso que eles fazem. Eles são feitos pra isso. Devorar pessoas. E eles não perdem tempo. Além de ser muito, muito rápido perto da gente, tá? A gente não é nada perto deles. Olha! Esse mineiro aqui é muito importante, meus queridos. Ó! Isso daqui dá pra gente fazer alguma coisa. Eu preciso lembrar o que que é. Ai! Quase que eu que... Olha, gente. Fazendo caca, hein? Oh, meu Deus. Mas tá, tudo bem. Não tem problema. A gente consegue, né? Vamos ver aqui se a gente encontra outras coisas. Mano, parece que é uma ravina dentro de outra ravina. Caraca! Estouramos, gente! Estouramos no norte. Isso é muito bom. Nossa, isso é raro de acontecer, gente. Isso é raro. Mas tô pegando bastante carbom aqui que eu acho que já vai ajudar de formas gigantescas, tá? Vamos aproveitar esse carbom todo aqui que a gente tá achando. Porque pode ser que a gente não encontre depois em esse minério. Que eu vou ver depois pra que ele serve, né? Deu uma alumiada aqui, meus queridos. Pra dar uma aliviada no processo, ó. E tem bastante desses minérios aqui, tá ligado? Porém, o que a gente precisa mesmo é o iron. Então a gente já vai atrás desse iron que nem louco, tá? Oh! Chegou a mãe. Aí. Pronto. Matei o esqueleto aqui, ó. Já encontramos ouro, né? Deixa eu dar aquela alumiada gostosa aqui. E ali já tem zumbi. Tem mais esqueleto. Minha Nossa Senhora. Tem iron aqui. Já vamos pegar esse iron. E vamos tentar juntar esses minérios iniciais, né, galera? Já vou pegar a lapis lazuli também que a gente pode usar mais pra frente, né? Pra de repente encantar algum item e deixar bolado. E é isso que a gente vai fazendo por enquanto. Galera, eu dei uma subida aqui em cima, mano. Pra tentar conseguir carne. Eu consegui pouquíssima, né? Eu tô conseguindo mais carne de ovelha. Ali na frente tem um Levi. E ele não faz nada com essa titã. Não tô entendendo, fi. Vai ter alguma coisa, pelo amor de Deus? Me salva aí que eu tô sem nada. Olha só. Gente, nem titã eu sou ainda. Eu tô sofrendo aqui. Não criei nenhuma espada. Mas tudo bem. Eu acho que é isso que a gente tem pra hoje, mano. Eu vou tentar comer isso daqui. E vou tentar juntar mais irons lá embaixo. Não tô vendo mais animaizinhos por aqui, né? E a água que a gente conseguiu pra poder subir vai ser essa. Então, ô, desci e vamos que vamos, meus queridos. Galera, pensei que iria ficar full iron, mano. Mas tá faltando apenas um iron pra gente conseguir fechar aqui e completar, tá ligado? Infelizmente. Mas eu vou fazer o seguinte. Já que a gente criou essa basezinha aqui, eu acho que já dá pra gente meio que pegar esses itens de volta e já encontrar outros lugares pra gente fazer isso. Aproveitando, eu vou criar já uma picareta de iron, porque a gente vai precisar aí da obsidia, né, galera? Pra gente criar a nossa muralha. É isso aí que vai ser muito importante pra gente até então. Tem que aproveitar que tá de dia, pelo que eu tô vendo, ó. Sair lá fora e ver se a gente começa a encontrar comida, mano. É isso que a gente vai ter que fazer hoje, de fato. É, galera, é difícil, é difícil. É mais difícil do que vocês pensaram, né? Tem certeza. Porém, vai ser ainda muito difícil sobreviver lá fora por conta dos titãs, né, galera? Tem muito titã. Eu já vou aproveitar aqui, apertar um J. E aí a gente já cria uma e-point aqui que a gente pode colocar como base 1, entendeu? A gente já pode criar aqui pra ser a nossa primeira basezinha, fechou? Então, vamos subir, meus queridos, que a gente vai precisar encontrar comida, tá? A gente não tem a botinha, mas sei lá, outra hora a gente encontra um único iron, né, que é coisa simples, ó. E aqui já tem mais lugar pra gente ir, né? E vai ser, tipo, muito de boa. Ó, o bicho já tentando me matar aqui, ó. Mas vamos lá. Ficar atento o tempo inteiro. Eu precisaria de uma espada. Acho que vou criar uma espada. Gente, não vai ter jeito. Depois eu pego mais iron. Não vai ter jeito. A espada vai ajudar demais. E é isso por enquanto. Deixa eu ver, parece que eu tô escutando barulho de... Ué! Não, aqui não. Tá, vamos lá, gente. Mano, que medo! Ó, eu tô vendo aqui só os pontinhos vermelhos. Provavelmente... Ai, meu Deus, tem titã aqui. Ô, meu pai amado. O que eu vou fazer, gente? Não sei, mano. Eu precisava encontrar os animaizinhos. Na verdade, eu acho que mais inteligente é a gente tentar encontrar uma vila. Ou a gente encontrar, mano. Tipo, pegar parada pra fazer pão, né? Tipo, isso aqui, ó. Ó, pronto. A gente pode plantar. Isso já vai ser muito positivo. Tá, só ficar de olho pra ver se não tem nenhum titã aqui em volta, né? Porque se tiver algum titã, a gente tá muito ferrado. Meu Deus do céu. Vaquinhas! Tá, precisando disso. Tá, vamos lá. Opa! Opa, opa! Mais vaquinhas. Beleza, gente. Tamo conseguindo pelo menos algumas comidinhas aqui, porque senão a gente não vai dar conta. E, de quebra, a gente já conseguiu couro também, galera. Que a gente vai precisar pra fazer a roupa lá da tropa de exploração. Então, aqui é um bom bioma pra gente ficar, galera. Eu, pelo menos, sou curtindo pra caramba. Dá pra gente ficar por aqui. Pelo menos por enquanto, né? Porque, aparentemente, por conta desses montes de árvore, os titãs não tão spawnando tanto aqui no meio, entendeu? Então, dá pra sobreviver tranquilo. Vamos ver. Vamos precisar de pena também, né, galera? Então, vamos lá. Pegar a peninha aqui. E já aproveita e pega a carne, gente. Muito bom, muito bom. Tamo juntando aqui já a maioria dos itens. Aproveitando também só encontrar alguma... Eita, o que que é aquilo? Tá, só é uma abelha gigantona. Porque esqueci que a abelha do Minecraft parece um boi, gente. De tão gigante que é. Mas, como eu tava dizendo, a gente vai precisar também matar aranhas, né, galera? Eu esqueci desse detalhe. Tinha aranha lá embaixo. No Metal Cade, acabaram com elas, né? Pra pegar a teia de aranha. A linha, né? Pra gente conseguir aí já fazer aquela roupa. Só deixa eu ver de novo, mano. O que que a gente vai precisar pra fazer. Porque é bem complicadinho, ó. Isso aqui a gente faz com iron. Vai precisar de iron de todo jeito, né? Vamos ver isso daqui. Isso aqui que vai precisar de mais iron ainda. Minha nossa senhora, gente. Vamos ter que ir atrás de muito mais iron. Só que pra mineral eu preciso de comida, né, galera? E sem comida a gente não vai conseguir. Então, o que que eu vou fazer? Vou ter que criar uma plantação... Jesus amado. Vou sair de perto disso daqui. Mano do céu. Ai, ai. Minha nossa senhora. Gente, eu juro pra vocês que eu tenho medo. Eu tenho medo de verdade aqui, sabe? Porque você se sente na pele dos caras de xinguei aqui no Kyodin, mano. Você se sente, mano. É muito terebroso. Ó, aqui eles podem spawnar do nada. Ali na frente tem quem? Outro Levi. Gente, o Levi aqui não serve pra bosta nenhuma. Ele não mata titã. Eu nunca vi isso na minha vida. Um Levi que deixa os titãs passar assim, tipo, sem mais, sem menos. Ó, esses campos abertos são os mais complicados, galera. Ó, mano. Já tem ali, ó. Dainá Fritz? Eu não sei. Eu acho que eu tô falando caca aqui. Que eu tô embolando tudo. Mas, ó, ali tem porquinhos. Acho que eu vou fazer isso em off pra não ficar chato o vídeo, né? Pra gente não passar todo o tempo do vídeo aqui, né? Mineirando, matando bichinho pra conseguir essas paradinhas. E foi só pra vocês terem uma noção do nível de dificuldade que vai ser essa série, galera. Porque é isso. Simplesmente é isso. Sobre a Rivend é um mundo lotado de titãs, galera. Tem esses titãs aí. Tem um que é menorzinho também, que é muito apelão. Que ele é muito rápido, gente. Mas é isso daí, mano. Eu não tenho o que fazer. Tem que enfrentar. Tem que tentar sobreviver. E tem que ver como é que faz pra poder conseguir os titãs originais, né? Que são aqueles, tipo, titã de ataque. Titã encoraçado. Titã fêmea. Martelo de guerra, que é meu preferido. E assim a gente vai vendo o que dá pra fazer, meus queridos. Mas olha só, mano. Meu Deus. Isso daqui é de dar medo de verdade, galera. É de dar muito medo mesmo, né? Pelo visto, parece que só na água a gente meio que tá muito bem protegido. Porque eles não vêm. E tá anoitecendo já. Eles já vão começar a desespawnar. Porque de noite os titãs simplesmente não fazem nada. Entendeu? De noite eu não vejo titã. Não sei se é o mod mesmo. Não sei se foi só sorte minha de não encontrar nenhum titã. Mas em suma, é isso, galera. Tem outra caverna ali. E a gente vai tentando fazer as nossas coisinhas iniciais aqui, tá bom? Comenta aí embaixo, mano. Que é muito importante, tá? Pra eu ficar sabendo o que vocês curtem, o que vocês não curtem, o que dá pra gente fazer, tá? Mas, mano. Vou aqui em off tentar juntar um pouco de comida. Fazer uma plantaçãozinha básica. Só pra gente ter o que comer pra poder minerar de fato. Já vou correr atrás de uns irons aí. E no próximo episódio a gente já cria roupa de exploração. Provavelmente vai dar certo. Porque não precisa de muito. Vocês viram aí que é facinho de criar. E ó, anoiteceu. Parece que os titãs estão sumindo, galera. Não tô vendo mais titã, ó. Já fica bem mais fácil da gente sobreviver, tá bom? Mas é isso. Então este vídeo já ficando por aqui. Espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito, extremamente importante. Não esquece de comentar quantos meus amigos vocês querem que eu traga pra essa jornada aqui comigo. Que vai virar comida de titã, né? Daqui a pouco eu venho com a minha titã, não tem jeito. Não tem como escapar, gente. Negócio louco. Aí, gente, trouxe um amigo pra me ajudar nessa jornada. O negócio vai ser terebroso, hein, gente? Porém, chegou coisas novas aqui pra gente, né? E olha só, mano. Como eu disse pra vocês, né? Aparentemente a gente vai ter aqui um amigo que vai ajudar a gente. Um amigo oculto que sempre vai deixar alguma coisa que é incravitável aqui no mod. Porque o mod ainda está em desenvolvimento. Mas, mano, vamos que vamos. Porque hoje tem bastante coisa pra gente fazer. Eu e o herózinho vamos criar a nossa muralha. E, além de tudo, vamos fazer a nossa roupa. Não ainda da tropa de exploração. Mas a roupa brava pra gente conseguir usar o equipamento 3D. Será que vai dar certo? Veremos. O Nó falou que é muralha Marília. Por que Marília? Porque eu chego na cala ali dos caras e pergunto. É muralha Marília ou Marília? É o dedo valendo. Muralha Marília. Não, vai ser Muralha Goretti. Esse vai ser o nome da nossa... Grossi! Porque Goretti é um nome normal. Porque tá falando credo aí do nome da Goretti aí, menino. Tá, ó, gente. O Nó já teve a noção de como é o terror, tá ligado? Porque enquanto a gente tava vindo pra cá, né? A gente teve aí alguns probleminhas pra conseguir passar desses monte de titãs. Os titãs gigantão lá que tentaram devorar a gente. Por sorte, galera. Até agora eu não morri nenhuma vez. Mas daqui a pouco eu começo a morrer porque não vai ter jeito, né? Mas eu deixei algumas coisinhas separadas aqui. Eu coletei alguns itens, né? Inclusive obsidia pra gente fazer isso daqui, ó. Isso aqui que é a muralha. Vocês vão entender. Mano, é muito top fazer essa muralha. E a gente vai criar aqui a nossa roupa da tropa de exploração. Não necessariamente a roupa da tropa de exploração. Porque é só pra usar equipamento 3D. Só que, mano, tem muita coisa que dá pra gente fazer. Eu fui dar uma olhada e esse minério aqui serve pra gente ter oxigênio. Oxigênio lá, o gás e tudo mais. Pra gente conseguir, né, usar o equipamento 3D. Então é mais ou menos isso, tá? Vou fazer primeiro aqui os tanques, né? Que a gente vai precisar encher e tudo mais. Então, ó. Pra gente fazer o tanque é muito simples. A gente rodeia assim e pronto. Aqui estão os tanques. Só que eu acho que os tanques estão vazios. Então eu acho que a gente vai precisar pôr aqui, ó. E daí a gente meio que enche. Eu não sei se tá cheio. Mano, não tem nada que mostre se tá cheio ou não. O problema é acabar o gás no meio do negócio e a gente vai se lascar. Mas tudo bem. Ô, Nô, por que você tá me empurrando? Eu não tô te entendendo. Eu tô esperando o que eu tenho que fazer aqui, né? Você não me deu pra fazer. Calma. Calma, ó. Além de tudo isso, a gente vai precisar fazer aqui o nosso colete e uma calça. Nô, infelizmente, a gente vai ter que arrumar mais couro pra você, meu querido. Pra as coisas conseguirem dar certo, ó. Nossa, tem um negócio de diamante aqui, gente. Você viu? Você viu aí mesmo? Então, ó. É muito simples, galera. Pra gente fazer aqui, ó. A roupa a gente põe aqui. Aí uma pena aqui, se eu não me engano. Duas linhas aqui. E a gente pega esses negocinhos que é... Esqueci o nome. Não sei. Tem um nome em português. Mas é assim, gente. É muito simples a gente fazer. E eu já fiz a roupa de cima. Quer ver, ó, como é que é? A roupa é do quê? Olha aí, ó. Ah, do reconhecimento. Caramba. É, do reconhecimento. Muito louco, né? Eu já tenho até a paradinha do gás ali. Só que eu preciso fazer a parte de baixo ainda. E eu não lembro como é que é. Ah, lembrei. Vai ter que fazer as lâminas e os dois gás ali. Beleza. Gente, a lâmina é muito simples da gente fazer. A gente só precisa fazer assim e assim. E pronto, fizemos, né? Só que a gente precisa de quatro lâminas. Então, vamos lá. Fazer a calça é muito simples. Na verdade, eu não lembro. É muito simples. Tá, aí a gente coloca os dois gases aqui, né? Acho que é aqui em cima. E as... Não, é aqui em cima, gente. E as duas lâminas. Eu acho que é isso, gente. É isso mesmo? Exatamente. Então, olha só, nozinho. Eu já tenho a roupa do equipamento 3D. A gente vai ter que fazer um pra você. Só que a gente vai ter que ir lá em cima, né? Deixa eu ver se eu tô com gás. Não tô com nada. Ah, precisa fazer espada. Tem que ter a espadinha lá também, galera. É, mas... E o gás? O gás? Então, gente. É uma longa história pra poder fazer o gás. Nossa senhora. Não, mas não é difícil não que eu tenha o todo minério. Ó, Nua, provavelmente a gente vai conseguir, mano, fazer tudo pra você sem nenhum problema, tá ligado? O problema vai estar, né? Pra gente conseguir o couro agora. Porque a gente não vai ter o couro, tá ligado? A gente só precisa encontrar as vaquinhas. Tá de dia, então não vai ter mobs ou Minecraft. Porém, vai ter sim aí, né? Os bichão brabo que é os titãs gigantão. Nossa, isso aí vai dar dor de cabeça, hein? Cuidado aí, Nua. Cuidado aí. Ô, tá, você sabe quando... Tem uma chance, né? Só... Aí, Nua, tá aí! Eu tenho arma! Relaxa, só aqui, para te proteger. Aqui, Nua, pronto. Sobe aqui. Tá bom, a gente vai tentar procurar pra você. Vê se você encontra alguma vaquinha por aqui. Ó, vou te dar minha espada, tá? Não perca a minha espada. Aí, ó. Não. Pega a minha espada. Vê aí se você encontra alguma vaca que eu vou botar aqui embaixo, tá? Qual é a coisa que você me chama? Encontrei! A vaca? Acabou de descer a caverna aí, a vaca. Ah, vai se lascar, vai, menino. Mas, tal, como eu falei pra vocês, a gente ganhou esse cachecol, que é o cachecol da... Como é? Da Mikasa, exatamente. Minha mulher, gente. E olha só, mensagem desconhecida. Um presente para que você se inspire e seja tão bom quanto a Mikasa para derrotar titãs. É, eu não sei se eu vou ser bom o suficiente não, galera. Não sei se eu vou ser bom e se é de mim aqui e tá de loucura comigo, né? Mas deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. E olha só, eu tô usando o cachecol da Mikasa. Que louco, galera, que louco que o Eren deu pra Mikasa. Você é Arquibas, não, né? Não sou, mas não importa porque eu... Não pode usar... Cala a boca que você também é o súdito de mira. Ah, tá pensando o quê? Que é disso, ninguém sabe. É, você falou pra mim. Mentiroso, não falei não. Você falou sim, deixa de ser falso. Eu tava falando calúnia aí, ó. Você tava falando calúnia. Tá, eu vou fazer aqui duas espadas, né? Que a gente vai precisar e tudo mais. Olha a cor! O que que foi, menino? Sua tia, matei ela, galinha. Eu não vou falar nada não, tá? Como é que não tem nenhuma vaca aqui, gente? Tá, eu não lembro, galera. Será que é assim eu colocar linha aqui e dois negocinhos assim? Ah, isso mesmo. Então eu vou colocar dois aqui. É, outra espada. Não dá pra colocar outra espada, mas que raiva. Tá, deixa eu colocar outro desse aqui. E mais uma linha ali. É isso que a gente precisa, mano. E mais uma espadinha aqui. Galera, é isso daqui que a gente precisa. Agora a gente vai precisar das lâminas, né? As lâminas é bem simples de fazer. Eu vou fazer aqui, tipo, quatro, né? E eu não lembro como é que troca. Mas vou fazer o seguinte, então, ó. Pra gente poder usar, a gente só precisa colocar aqui, ó. Já tá nas nossas mãos, né? Nas nossas duas mãos. E a gente precisa apertar o Z, se eu não me engano. Ó. Eita, berg! Olha isso, meus queridos. Será que eu consigo usar aqui pra ver 3D? Vou lá em cima já pra dar uma olhada. Não, eu consigo encontrar as... Eita, já ficou de noite, menino. É, então. Não consigo encontrar nenhuma vaca de noite. Não. Não sou de manhã, eu acho. É, então. Aí complicou, né? Mas cadê você que tava aqui perto? Tô chegando aqui agora. Aqui, aqui, menino, atrás, ó. Eu tô sem gás? Cadê o gás? Ah, o Creeper! Eu não fiz o gás. Cadê o Creeper? Aqui. Ah, no gás tem o... Tem uma... Tinha uma ravina aí, cocô. Com os minérios do gás ali. Não, não. Minérios do gás eu tenho bastante até. Eu vou precisar do gás, galera. Não vai ter jeito. Deixa eu vir aqui com controles pra ver, ó. Eu tenho que tirar esse auto-jump que esse aqui vai encher o saco. Mas aí tá, galera, ó. Vamos fazer mais um gás aqui, que é bem simples a gente fazer o gás, né? A gente só precisa deixar no inventário. Eu só não vou saber, galera, se, tipo, se esse gás vai tá cheio ou não, porque eu não consigo ter essa noção ainda, tá? Então, ó, só colocar o balde aqui no meio, né? E a gente meio que fecha aqui com esse minério, que é esse minério Ice e alguma coisa, né? E tá aqui. Aí a gente vai fazer assim e vai colocar o minério aqui do lado, porque meio que a gente enche. Ele vai ficar cheio, ó. Tá vendo? Eu acho que é isso, mano. Não tenho certeza. O momento é meu gás acabar, porque não dá pra saber se tá cheio ou tá vazio. Mas vamos ver agora, gente. Eu acho que agora dá certo, ó. Cadê Noazinho? Noazinho, tá tudo bem em cima? Ó, louco! Uhul! Dá uma hora demais, irmão! Cadê? Cadê você? Ó, Noa! Noa! Ó, eu aqui, ó. Ó, ó, ó. Eita, pega agora a rua. Eita, que louco! Então tá, gente. Já estamos preparados para derrotar Titãs. Só que está de noite. De noite a gente não vai conseguir nada. Mas, Noa, já dá pra gente começar aí um processo que é muito complicado e muito difícil de se fazer. O quê? Construir a nossa muralha. Depois que a gente já fez tudo aqui, ó, a gente vai construir a nossa muralha pra gente ficar protegido. Você acha que a gente tá protegido aqui? Não estamos. Vou, vai demorar um ano pra fazer muralha. Eu acho que... Lógico que não, menino. Tá louco? Claro que vai. Não, vou mostrar pra você que é muito simples, tá? Ó, como eu já tenho ali marcado, eu vou lá e depois eu chamo você, né? Eu vou ter que dar um jeito de chamar ele aí daquele jeito. Eu acho que vou fazer uma muralha no meio do mar. Não, no meio do mar é bem paia, né? Eu acho que vou fazer aqui, gente. Tá, vou fazer aqui, ó. Mano, é porque o Noa não vai ver. O Noa não vai nem conseguir ver o que... Ah, ele tá aqui do lado! Tá, o Noa, olha como é fácil pra gente criar uma muralha, ó. Olha só. Você vai vir aqui, vai clicar aqui e colocou, certo? Oxe, isso aqui é uma muralhinha? É uma muralhinha. Não, mas quando você aperta shift e clica nela, alguma coisa vai acontecer. Travou aí pra você? Não, pelo menos tá suave, eu acho. Opa, opa. Pera aí. Ai, 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 ai. Travou, 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 travou. Eeeeee, olha aí, Noa, olha aí, Noa. Caraca! A muralha! Muito louco, né não? Meu Deus do céu, que da hora! Já estamos protegidos agora, viu aí? Como é simples da gente fazer a nossa muralha? Tem que fazer a casinha agora. Muralha Goretti. A gente tem que colocar o nome da plaquinha aqui, ó. Tem que lembrar de... Eu não consigo quebrar. Nossa, é um material mais robusto, tá ligado? A gente não consegue... Mas o que é isso, gente? Eita, não, quase que acertei você. Onde foi você? Ó, que louco! Ó, ó gente, ó. Ó, ó. Se a gente morrer pro titã, tem um negócio que dropa no titã. É que tem a chance de você virar o titã, tá ligado? É mesmo? Tem um negócio... Eu não sei se você recebeu, é uma... Eu esqueci, mano, é um papelzinho. Não, mas eu não matei nenhum titã ainda. A gente vai matar quando estiver de dia, tá ligado? Aí a gente já começa aí os trabalhos e tudo mais. Mas, mano, olha que louco. A gente já tem aqui a nossa muralha. Eu espero que nenhum titã spawne aqui dentro. O problema é esses mobs, não? Então o que a gente vai ter que fazer, meu querido? Vamos ter que colocar o máximo possível de tochas, né? Pra poder iluminar pra que os bichos não apareçam. Eu vou construir a minha casa, você constrói a sua e a gente vai convivendo junto, tá? Sem contar também que dá pra chamar outras pessoas pra série, né? Então, tipo assim, essas pessoas que vierem podem morar junto com a gente. É isso que a gente vai fazer por enquanto, tá? Então, vamos dar aquela iluminada daquele jeito. E aí a gente vai, ó, ó, ó. Ó, ó. Muito louco, mano. Ó, ó, que legal. Olha! Ihu! Olha, olha, olha. Mano, é muito forte isso aqui, é muito forte. Adorei, adorei isso aqui, ó. Eita, Nua. Acertei você? Não. Olha, mano, é muito letal. Extremamente letal. Mas tá. Ó, outra coisa que a gente vai precisar fazer isso aqui, ó. Pegar a lã, tá bom? Se você tiver oportunidade, pega as lãs, que vai ajudar bastante a gente. Ó, já dá pra gente fazer uma plantação, porque a comida tá sendo complicada. Vamos aproveitar aqui, dropou várias dessas sementes aqui, ó. E já vamos fazer a nossa plantação. Agora o esquema, galera. É esperar ficar de dia pra gente começar aí os trabalhos e deixar o negócio louco. Mostrar pra vocês como é que se mata Titã. Isso se eu não morrer, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Aí, meus queridos, já tá amanhecendo, mano. Daqui a pouco começa a spawnar Titã. Eu só espero que não spawne nenhum aqui dentro. E eu descobri que eu não vou ter recurso suficiente pra poder fazer a roupa do Noah, né? Noah, você conseguiu os couros, pelo menos? Não. Não, então. A gente vai ter que conseguir pro próximo episódio, tá? Mas, ó, se eu não me engano, galera, tem como a gente fazer essa meio que roupa verde que eles usam por cima da tropa de exploração. Olha o tamanho do Levi. Levi é um anão, gente. Minha nossa senhora, olha isso. Olha de perto, querido. Mas, mano, dá pra fazer, ó. Deixa eu ver, ó. É só a gente meio que fazer isso daqui. A gente precisa de lã verde. Pra fazer lã verde, a gente precisa desse corante. Como é que a gente consegue esse corante verde, o mais escuro? Aí, Noah, você tava falando, né? Será que se a gente matar o Levi, a gente ganha alguma coisa? Ele tem 100 de vida, mano. Ele deve ser muito forte. Mas eu acho que com as suas espadas, você mata ele. Tá, eu vou tentar, então. Vamos fazer o seguinte, assim, ó. Só deixa eu fazer aqui, colocar na Crafty Table, né? Que eu preciso recolocar minhas lâminas, ó. Pra quem não viu, galera, eu usei tanto minhas lâminas, ó. Que não tem mais a lâmina mesmo, entendeu? Eu preciso trocar, né? Só que eu não tenho aqui no inventário, ó. Eu perdi. Ah, eu dei duas aqui, ó. Vou usar, vou usar, ó. Vai trocar. Boa, moleque! Aqui, ó. Usou, deixa eu ver. Usou as que tinha aqui. Então é isso. Será que eu consigo derrotar ele? Peraí, cadê ele? Cadê ele? Eita, tá sangrando! Foi. Nada? Não dropou nada! Que bosta! Nem a capinha, meu Deus do céu. Eu nem vi. Ah, mano. Que ódio. Ó, mas deixa eu dar uma olhada aqui já. Pra ver se a gente já encontra os titãs. Mano, não tem nenhum titã por aqui, Noah. Por que será que não tá spawnando? Aqui, Beto? É, eu tô dando uma olhada pra ver se eu encontro alguma coisa. Achei! Mano, ali! Tô vendo aquele titã barbudo. Ai, minha nossa senhora. Deixa eu dar uma olhada, ó. Começou a spawnar, mano. Galera, é o seguinte. É tudo ou nada. Ai, meu Deus, que medo. Calma aí. Deixa eu ver uma coisa só. Galera, é agora, hein, ó. Ai, ferrou! Ferrou! Ele é muito rápido! Eu não consigo controlar isso aqui direito. Ai, ferrou! 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 Vai acabar meu gás, eu vou me ferrar, mano. Mano, ele tá muito querendo demorar. Ai, eu acertei, mano. Mas eu acertei na nuca. Tem que acertar na nuca pra dar certo, galera. Sim, vem na nuca. Matei! Boa! Que isso, mano? Que louco! Você não escutou daí? Que corte fatal, meu irmão. Deixa eu ver. Então, quando você mata o titã, tem a possibilidade dele dropar, tipo, alguma coisa? É isso? Se eu morrer pro titã, vai desgropar um negocinho, que é tipo um negócio de sorte, entendeu? Se eu apertar no papelzinho, pode ser que venha o titã, entendeu? Mas pra gente conseguir o titã de verdade, a gente tem que fazer a seringa, entendeu? Saquei, saquei, saquei. Então é isso, gente. Mas, pelo que eu sei, não tá dando pra craftar a seringa, tá, Noah? Então, tipo assim, quem vai ajudar a gente vai ser o cara que tá aí, né, cuidando do servidor e tudo mais. Mas, mano, vocês viram o nível de dificuldade pra gente conseguir derrotar um titã? Ó, tem ali um titã de 3 metros. Aquele ali é complicado. Mano do céu. Não, não. Me ouve, me ouve. Quase que ele me matou, mano. Galera, eu falei pra vocês, eles são... Ele morreu? Não, quase que ele me matou, faltou um pouquinho. Gente, é hit kill. Olha isso, mano. Só pra saber, a gente perde os itens quando a gente morre. Não, não perde não, relaxa. Mas, mano, caraca, que louco, velho. Pô, tô com medo real desse titã. Não, não vi nenhum titã até agora. Ele me comeu! Você morreu? Ah, eu não acredito, mano. E ele não é 3 metros, ele é 5 metros. Nossa, que muito miserável, mano. Ah, eu tô vendo ele, é o feioso, careca. O que matou a mãe do Eric? Ah, sei, tô ligado. Ah, esqueci o nome dela. Esqueci. Dina, Dina Fritz. Dina Fritz. Matei mais um aqui, mano. Você vai precisar desse equipamento 3D aqui, Nua, pra você conseguir sobreviver. Mas relaxa, amigo, a gente vai conseguir. O problema é que a gente vai precisar minerar mais um pouco, tá? Como eu tenho lá já a minha base ali na parte que é debaixo da terra, na caverna e tudo mais, a gente vai conseguir fazer mais dessas coisinhas, tá? E já dá pra gente meio que procurar aí. É... Eu acho que andar de cavalo aqui não vai dar muito certo, Nua. Andar de cavalo vai ser loucura. Mas, mano, vocês viram como é difícil matar um titã aqui, tá ligado? É muito complicado. Vou tentar matar isso aqui, ó. Ai, meu Deus do céu! Mano, os bichos... Olha o do... Mano, o que? Eu só andei pro lado e já morri. Tá, bexiga, tá vindo! Mano, eles não param de vir, não. É, Deus! Veio, veio. Na cagada. Na cagada. Veio o quê, Nua? Veio a seringa na cagada. Mas a seringa é do quê? Do... Do titã Bichão. Do titã, cadê você? É sério? Você clica no papel, pode vir alguma seringa? Sim, eu tô brincando, não. Você achou que eu tava brincando? Não, eu tô brincando, não tem. Tem a possibilidade, tá ligado? Só que, tipo, como é o bestial, o bestial não é raro. Tipo, ele não é raro. Então, ele é comum de vir na cagada, então... Ah, saquei, saquei. Então tá, faz o seguinte. Chega mais aqui, vem pra muralha, que a gente vai poder se encontrar já pra ver isso. Mano, então tem essa possibilidade quando a gente... Deixa eu ver se eu ganhei algum papel. Ah, eu não tinha nem espaço no inventário, meu inventário tava cheio. É, mas quando você morre, tá ligado? E, tipo, eu, tipo, é... Aparece, tá ligado? É como se fosse... Sabe o Mojikimetsu? Só que aquele negócio da nitirin, na sorte, é tipo aquilo. Saquei, saquei. É interessante, interessante. Dá pra gente usar pra alguma coisa. Tá, bota aqui pra muralha que a gente se encontra. E daí a gente já conversa sobre isso aí pra mostrar essa coisa. Será que a gente conseguiu o poder do titã bestial? Você sabe que ele é bolado, né? Eu tô ligado, menino. Vamos ver, vamos ver. Chega, tô, chega, tô, chega, tô, chega. Tá certo. Aí, gente, nozinho chegando. Seja bem-vindo à nossa muralha. Entra cá. Muralha amarilha. Não, muralha Goretti. Goretti. Olha aí, menino. Caramba, olha o tamanho da seringa, gente. Tá. Gente, aqui, injeção. E essa aqui parece ser a seringa do titã bestial. Mano, será que a gente já consegue o poder do titã bestial, nozinho? Nossa, foi mais rápido. Não, foi mais rápido do que eu pensei, tá ligado? Procura aí no negócio de craft, olha lá. É best. É best. É best. É best. Tá, gente, não tem como craftar. Isso aqui é incraftável, Noah. Sim, exatamente. Então, a gente só consegue assim mesmo. Tem que ser assim mesmo. Quando morrer, tem a possibilidade de vir. Mas veio, meus queridos, não sei. Será que eu me transformo no titã bestial? Ou o Noahzinho pode se transformar no titã bestial? Ele é bem apelão, galera. Porque ele pode trazer titãs no céu. Além também de poder tacar umas pedronas e enregaçar tudo que tem pela frente. Ele é brabo, viu? Ele é brabo. Eu curto demais. Vamos ver aí. Vamos ver para os próximos episódios que a gente consegue, o que a gente acha. E agora que eu descobri esse negócio pelo Noah aí, né, gente? Vai ficar mais fácil. Porque toda vez que a gente morrer, alguma coisa de boa pode vir, né? De repente, a gente pode conseguir a seringa de algum titã. Eu queria muito titã martelo de guerra. Vocês não estão ligados. Mas é isso, gente. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando da série, tá? Tô juntando aqui umas lãzinhas porque pro próximo episódio a gente vai literalmente entrar para a tropa de exploração. Eu vou fazer equipamento 3D do Noahzinho daquele jeito. Com o martelo de guerra. Amarelo de guerra. Como assim, gente? Com o amarelo de guerra. Porque só qual é amarelo, então qual é o amarelo de guerra? Espera aí. Vou te cortar. Tá perfeito. Ei, eu vou conseguir outra chance lá no negócio. Quebrou, quebrou o negócio. Quebrou. Mas que bom, ó. Noahzinho já passou pra gente aqui, ó. Fala aí o que dá pra gente fazer, tá bom? Ô Noah, e fala nisso, ó. Dropou. Dropou o quê? Ó, eu não vi. Mas dropou no Levi isso aqui, ó. Olha aí. Ah, quebrado legal. Aí a gente vai fazer outra pra você, tá bom? Olha só, meus queridos. Que vista maravilhosa da nossa muralha Goretti. Esse é o nome que a gente deu pra ela, mano. Muito louco, né? Mas se liga. Hoje a gente tem uma coisa muito legal pra fazer. Porque vocês comentaram. E sim, hoje eu virarei um titã pela primeira vez aqui na série, mano. Simplesmente o Noah conseguiu essa seringa de titã besta. Assim que ele morreu. Tem a probabilidade de vir, tá ligado? Quando você morre, vem um papelzinho. E nem um papelzinho quando você clica com o botão direito. Simplesmente pode vir qualquer seringa de titã. E vem o loga do titã bestial. A gente vai virar esse titã hoje, meus queridos. E vamos testar os poderes dele. Só que tipo assim, se eu morrer, eu perco o titã pra sempre. Então tipo assim, vamos ferrar. Olha lá, o burro já morreu. Vamos tomar cuidado. Meu Deus, olha no que vamos. É hoje. Hoje o faraó não será mais faraó. Será Cole Yeager, titã bestial. Noahzinho, cadê você, meu querido? Tô chegando, tô chegando. Tá, venha pra cá. Você conseguiu fazer sua roupa na tropa de exploração? Sim, senhor. É seu equipamento 3D, brabo daquele jeito? Por que você tá falando de Noahzinho, querido? Você tá achando que você é quem pra falar assim comigo? Eu sou o capitão Noah. Ah, então você agora quer ser capitão. Sim, eu sou o capitão Noah. Se você é o capitão, eu sou o comandante. Não pode, né? Você não pode determinar isso. Você é um titã. Você é um escravo de... Eu não sou um titã. E você também é um súdito de mira. Cale a boca. Mas eu não sou titã ainda. Não, mas você é um súdito de mira do mesmo jeito. Olha, quando eu virar um titã fundador, eu vou apagar todas as suas memórias. E vou fazer com que você pense que você é uma pessoa que me deve a vida. Ah, vai, Eren Yeager. Com o Yeager. Mais sinceramente. Ô, o Noah tava me zoando que eu tava com o cachecol falando que tava muito feminino esse cachecol. Tá frufru. Gente, o que é frufru? Eu não sei. Frufu é muito feminino. Eu não tenho masculinidade frágil. Deixa eu comer o cachecol aqui que é da minha mulher a minha esposa. Ei, é minha, meu filho. Não, não é sua não. A Mikasa é minha esposa e minha outra esposa é a história. Oxe, se liga em você que... Tudo bem, tudo bem. Ó, deixa eu ver que hora que é agora e daqui a pouco vai anoitecer. Eu não quero me transformar em titã, tipo, de noite que vai ser paia, tá ligado? Eu quero me transformar de dia pra eu ver os verdadeiros poderes desse titã bestial. Eu não sei se o mod mudou alguma coisa, mas até onde eu sei, galera, ele tem os poderzão de poder atacar as pedronas e também meio que trazer titãs do céu. É muito louco, mano. Eu, pelo menos, acho incrível. Então vamos ver o que dá pra gente fazer, tá bom? Mas, como a gente não precisa se transformar necessariamente agora, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu subir a link. Você vai ficar bem mais seguro, né? Parece que aqui não spawna titã, né, o nozinho, aqui dentro da muralha. É, dentro da muralha parece que não, é que nem no anime, né? É, dentro da muralha não tem como nascer o titã, não sei, que a pessoa transforma ali e tudo mais. Mas aí que tá, vamos lá. Vou injetar aqui agora a seringa de titã. Esqueci minha cama, não, minha cama tá aqui, não. A gente vai ter que dormir. A gente vai ter que dormir. E a minha? A sua o quê? A sua cama? Não sei, tá lá embaixo, não? Tá lá embaixo, não pegou, tá vendo? Ah, incompetente. Gente, eu não fui mineira, não. Falei assim, o no que se vira... Olha como dorme feio. Ah, por favor, para de me olhar, meu fã. Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá, vamos lá, bora dormir daquele jeito, né? Pronto, já acordei, estou mais acordado do que nunca. Vou pegar minha cama de volta. E agora é o momento que a gente já pode injetar essa seringa de titã na gente. Mano, é muito simples. Só clicar com o botão direito e olha o barulho que faz, ó. Eca, faz bom barulho, tipo, sei lá. Não sei que barulho que é esse. E agora, galera, se vocês forem ver, a gente vai ter aqui, ó, sucessor do titã bestial. A gente aparece ali como efeito. Além da gente que sente a recuperação. Ai, minha nossa senhora, não estou gostando, não. Essa chuva vai acabar com o vídeo. Galera, eu vou esperar a chuva passar, meus filhos, para poder voltar. Não tem como não. Essa chuva aqui, não. Como é que eu vou virar titã para ficar cheirando a macaca molhada? É, vem seu cheiro mesmo. Ei, fique quieto. Ah, mano, chuva chata. Galera, eu não sei se é porque agora eu posso virar um titã. Mas, tipo assim, não está aparecendo mais titã por aqui. Já parou de chover, parece que eles não spawnam na chuva, porque fica tudo escuro, tá ligado? E os titãs, é... Tipo, esses titãs irracionais, eles precisam meio que dar luz do sol para dar aquela movimentada. Parece que de noite eles não funcionam direito, tá ligado? Mas pelo que eu estou vendo aqui, não tem nenhum titã. Você viu algum titã por aí, Nua? Tem aqui na minha frente, ó. Eu? O titã irracionais aqui é só você, meu querido. Ó, tem um pântano aqui, mas tipo, nada de titã, galera. Nenhum mesmo. Será que ele só spawna em planes? Tá, eu vou ficar por aqui mesmo, para dar uma olhada, para ver se aparece algum. Mas aí que tá. Eu sei que todo mundo está querendo ver como é, de fato, o titã bestial e a gente vai se transformar nele, tá? Olha ali, tem um titã ali atrás, ó. Muito louco. É simples, meus queridos. Só tem um problema. Se eu morrer, eu perco o meu titã, tipo, para sempre, tá? E, tipo, só conseguindo outra seringa. Eu perco. Não tem game rule para titã, entendeu? Então, morreu, perdeu. É simples assim, tá? E o que acontece, ó. Essa faquinha aqui vai servir para a gente mesmo que fazer o corte para poder virar titã. Vocês lembram que o Reiner usava quando ele pulava lá de cima? Ele usava, cortava. Ih, cadê a Noah? É a Noah que tá por aí? O que que tá por aí? Tá chegando. Mas tudo bem. Noah, vou transformar. Não chega perto de mim, não, tá? Tô bem longe. Tá, vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui. Vou tirar essa roupa aqui, né? Para não correr o risco de nada dar errado. E 3, 2, 1. Deixa eu comer. 3, 2, 1 e... Ei, Taberg. Mano, mata tudo que tá em volta. Tipo, o porquinho saiu voando ali. Minha Nossa Senhora, que louco. Olha isso. E apareceu a Dainha Fritz ali, ó. Será que eu consigo matá-la? Deixa eu ver os meus poderes. Ó, um dos poderes do titã bestial é aquele poder de tacar as pedras, né? Taca as pedras. Vou tentar tacar nela ali, ó. Eita! Ela voou. Oxe, a Dainha Fritz só voou. Oxe, 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 oxe. Oxe, o que aconteceu? Oi, Noah. Oxe, eu tô te vendo. Matei! Mano, é muito potente essas pedras, velho. Tá tudo de medo, mancha. Mano, é muito potente essas pedras. Dá TP no seu ponto de morte, Noah. Eita! O que que foi? Não é possível, mano. É, mano, a galera tá vendo que, tipo, não tem como usar cheat, tá ligado? Não tem como usar cheat, né? Ah, por quê? Ah, eu não vou te contar, que eu ganhei. Outra seringa! Adivide que titã é. O meu preferido. Adivide que titã é o segundo preferido. O seu segundo preferido é quem? O segundo preferido. A Dainha Fritz não morre. O seu segundo preferido é quem? Colossal? É sério que é o Colossal? Não, não é o Colossal. Eu nem sei qual que é o segundo preferido. Ah, o Mandípola! Colossal? Não, Colossal! Colossal? Colossal? Fala logo, caçamba! Qual que é? Meu Deus! Guarda ele aí, Nozin. Eu vou pegar a seringa dele. Ei! Vai me pisar aqui! Não aplica a seringa. Eu acho que ele pode ficar para você, Nozin. O que você acha? Já que eu estou com esse? Ah, por mim tudo bem. Por mim é pior que a titã, menos o Quadrupt. Mas tá, mas guarda aí, guarda aí, guarda aí que a gente vai ver ainda o que a gente vai fazer com ele. Vamos ver o que a galera vai achar de tudo isso. Mas mano, olha só a destruição que esse titã bichão é capaz de fazer. Eu tenho pouco tempo transformado aqui, tá? Você tem um tempo certo, são 3 minutos que a gente pode ficar aqui só. É um pouco a mais, é 4 minutos e meio, se eu não me engano. Mas ó, eu posso invocar Titãs do Céu. Nossa! E a chuva de novo para acabar com a minha grata, né? Olha isso meus queridos! Olha isso meus queridos! Que louco! Olha isso meus queridos! Morreu! Morreu não, mas é burro você também, né? Você fica do meu lado aí sabendo que eu sou um titã gigantesco que posso pisar em você. Ah, mas eu vou saber que você vai me matar se você era meu amigo. Mano, esse bicho está me atacando, é impressão minha. Como você se atreve, esqueleto petulante? Vou tentar dar um tapinha nele, vamos ver se eu consigo. Aí ó, nossa um tapinha só morreu. Mas gente, é muito louco você ter esse titã, porque ele é bem destrutivo, tá galera? Ele não é dos titãs mais fortes e mais rápidos e tudo mais né galera? Mas já para reduzir ele, tipo para invadir, sei lá, outros lugares. Porque se a gente aperta aqui a gente simplesmente vai. Consegue tacar as pedronas. Olha só que mata-sua! Ei, eu tô aqui! Eita foi mal, perdão. Não, eu não consigo te ver mano. Eu sei mas você vai pegar minha direção ali, olha lá o titã. Deixa eu ver, falta que eu tenho pouco tempo de titã. Será que eu consigo te matar com o negócio não né? Não sei mano. Acho que só o Arkham consegue matar né, o titã. Não, eu acho que consegue matar, mas tem que acertar ali na nuquinha, tá ligado? Ah, eu não consigo. Não, não, não mata não. Não, mas tipo, era só para ver se conseguia. Mano, da hora demais meus queridos. Olha que louco, mas tacando as pedras. Tem muito poder envolvido. Mano, esse titã é muito apelão. Olha o nome. Ah, mano. Aaaaai. Vai, mas fica me matando. É um pequenino que eu queria, que idiota. Eita, tô subindo aqui. Tô voltando para apurar a garela, que é o único lugar. Garela, garela. Garela, garela, garela. Mas tudo bem galera, para destransformar é muito simples também, tá? A gente não precisa de muito não. A gente vem aqui, aperta aqui na faquinha e... Pronto, destransformei. Mano, você pode perder vida também. É, desse risco também, tá ligado? Mas deixa eu colocar aqui minha roupa da tropa de exploração de volta ali e tudo mais, né? Para a gente conseguir vazar daqui meus queridos. Eu tenho um gás aqui, eu tenho um gás aqui. É porque eu caí aqui e tomei dano de queda. Mano, dá muito medo de morrer. Mano, o tenso é que até... Eita, quase que eu morri. Tomei dano de queda. Mano, o tenso é que aqui dentro também tá spawnando esses mobis. A gente precisa de alguma coisa para não spawnar mobis aqui dentro. Que chato. Que mobis? Que mobis que tá spawnando? Mobis do irmão do Mines. Esqueletos. Destroçou o mapa. Será que acabou meu gás, gente? Fico com medo do meu gás ter acabado. Eu tenho um gás aqui. Eu tenho um gás. Você quer? É porque eu caí aqui e tomei dano de queda. Mano, dá muito medo de morrer quando você passa. Cuidado! Cuidado! Se vi um titã atrás de você, você corre. Relaxa, relaxa. Eu não tô no show não. Eu tô na muralha besta. Volta pra cá. Mano, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Nesse momento, a gente já tem o poder aí do titã bestial. Agora tem o Noazinho aí que pode usar o poder do titã de ataque muito em breve. Comenta aí, galera. Vocês acham que o Noazinho tem o direito de usar o titã de ataque? Seria muito louco. Nós teremos irmãos de Egg? Nossa! Exatamente. Exatamente. Já sendo que louco, né? Aí, o Noazinho com o titã de ataque e eu com o titã bestial e eu falei, nossa, seremos imbatíveis. Ah, atrás do titã fundador. Aí. Tá bom. Então é isso, mano. Essa chuva só que enche o saco. Minha nossa senhora. Eu detesto gravar na chuva, galera. Detesto. Eu vou ver se tem alguma coisa pra gente poder tirar a chuva aqui do joguinho, porque eu detesto. Ó. E eu já posso me transformar em titã de novo, caso seja necessário. Gorete, estou chegando. Muralha Gorete. Chame ela assim. Muralha Gorete. Não é só Gorete, não. Ah, tá tentando o quê? Muralha Gorete. Eu prefiro a Marília. Mano, só tem um jeito de matar esses bichos tudo aqui. Cadê? Onde você tá? Minha assa? Ainda da Muralha? Só tem um jeito de matar esses bichos tudo aqui. Não. Eu vou sair daí. Matei tudo. Que louco. Mano, que louco. Eu transformei e matei todo mundo. Ai, calma. Vou matar o Koop. Você tá de titã? Não tá de titã? Não, né? Tô de titã ou você não tá vendo? Não, acho que não é mesmo. Olha o tanto de esqueleto aí. Cuidado. Eu sei. Olha a louco que vai cair do céu. O quê? Ah! Coi, 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 coi! Corri! Ai, moleque! Olha, se salvou. Mano, esse é o único jeito de limpar aqui o nosso lugar, galera. Pra que não fique nenhum mob aqui. Porque tá muito chato esses mob enchendo o saco. Né? Taca pedra, taca pedra. Não, daí vai destruir a muralha da caramba. Mas, por enquanto, é isso. Ficou muito contente da gente que você viu. Nossa, que gratifiquei. Ai, tem um enderman aqui. Ai, meu Deus. Tem um enderman tentando me matar aí? Tentando me matar como assim? Não sei. Pensei que tinha um enderman tentando me matar. Mas, bom, comenta aí, meus queridos, se o nozinho pode usar aí o titã de ataque, mano. Acho que seria muito louco eu e ele, cada um com um titã. Acho que seria muito louco. Dá pra gente meio que fazer umas paradas muito zicas do baile aí, mano. Não sei. De repente, a gente vai lá, ataca vários titãs ao mesmo tempo. Não sei, né? Vamos ficar esperando. Vamos ficar de novo. É, vai ser muito louco. Se liga só, galera. Tô construindo aqui a base da minha casa. Eu quero fazer a minha casa aqui dentro da nossa muralha. Gorete, que é o nome da nossa muralha muito louca, né? Pra gente meio que já começar a ter o nosso cantinho. O Noah não faz nada. O Noah não me ajuda. O Noah não sei o que ele quer fazer da vida. Porque ele... É, fica falando isso mesmo. É verdade. Tá doidinho pra virar titã, não liga mais pra nada, gente. Só que hoje vai ser esse dia. Hoje o Noahzinho vai virar titã e ele vai parar de reclamar da vida. Parar de reclamar porque ele não é titã. Só que ele tem que tomar cuidado, né? Porque a transformação de titã a gente viu que mata. É muito complicado. Vamos ver se a gente consegue sobrevivar na transformação de titã. Porque hoje, meus queridos, será Cole Jäger titã bestial e Noah Jäger titã de ataque. Cara, considera que pra quem não tá vendo a série aí daquele jeito, sabe? É bom dar uma olhadinha, entendeu? Nos últimos episódios. Porque a gente meio que tá explicando, mostrando passo a passo, né? Tá bem survivalzão isso daqui, survivalzão raiz. E a gente meio que tá construindo as coisas aos poucos, né? Essa muralha aqui é como se fosse um item que a gente constrói com obsidian que levanta sozinho, não foi a gente que construiu, tá? E todas as ferramentas, essas roupas, tudo é isso daqui que a gente tá fazendo. É tudo craftável, que dá pra gente fazer. E o Noah conseguiu a seringa de titã de ataque. Como não dá pra gente ter mais de um titã ao mesmo tempo, simplesmente eu fiquei com o titã bestial e ele vai ficar com o titã de ataque, que ele vai se transformar hoje. Noahzinho, meu querido, está preparado para virar o titã de ataque? É, Njeg, já ao seu dispor. Tatakai. Cadê você? Tatakai a seringa, menino. Vem aqui do meu lado. Você tem que vir do meu lado, colocar a seringa. Vai morrer? Não, não é pra você transformar do meu lado, né criatura? Você tem já a faquinha pra vocês cortarem? Oxe, eu comprei pra você. Tá falando o que aí? Aí depois fala que eu sou preguiçoso, que eu não faço nada. Ó, não sabe nem usar o equipamento. Uuuuh! Tá. Eita, gente, já tô. Pera aí, deixa eu sair daqui de perto. Calma lá. Ai! Calma, calma. Ó, o negócio chega aqui, ó. Vai lá pro outro canto. Eu vou pular, eu vou pular. Tá. Não vou pular nada, eu vou morrer. Tá, vai lá no canto, lá no outro canto, tá? Com certeza que não pega. Eu acho que não. Eu vou transformar daqui também. Gente, aí os dois morrem e perdem assim, tá ligado? Não, tá maluco. Vai. Pode ir? Um, dois, três e... Nossa, o nó buga pra mim. Olha só como é que ele fica. O nó aparece ali e tipo titã... Ué, você é mais baixo que eu? Como assim, menino? Eu tô de titã de ataque aqui pra mim. Por quê? Você é mais baixo que eu? Eu sou mais alto que você. Dá licença. Como assim? Você tá de quê? Eu tô titã bestial. Você não consegue ver? Ah, você... Claro que você é maior que eu, né? Qual é o titã bestial? Eu sei, né? Mas não sabia que eu era tão maior. Não, é... O do Eren, ele tem 17 metros. O titã bestial tem 18, 19. Não é 15, Noah. Não, menino. Ficou maior, né? O do Eren agora. Ah, verdade. Faz sentido. Mas, ó... O nó transformou, gente. Só que ele meio que buga. Vamos falar o seguinte, Noah? Vamos sair e entrar aqui no servidor de novo pra ver? Tá, tá. Beleza. Aê! Agora eu tô vendo o nózinho. Agora eu tô vendo. Gente, que louco! Olha só como é o titã de ataque. Agora eu tô te vendo também, tá? Meu Deus, que cara que é essa? Diga aí. É verdade. Eu tenho 17 e você tem 20. 20 metros? Caraca, eu não sabia o quê. Olha aqui o tabernão dele. Gostei, gostei. Tá. O nózinho, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar encontrar os titãs irracionais pra gente ver o que testar os poderes deles, tá ligado? A gente meio que vai ver os titãs irracionais onde é que eles estão, né? E a gente meio que vai testar as nossas técnicas neles, né? Mano, é muito da hora porque agora é eu e o nozinho de titã. Deixa eu fazer uma coisa aqui que é abaixar o som do jogo. Galera, eu percebi que o som… Parece o meu pai do meu lado, maior que eu. É tipo isso. Vai pulando que é mais fácil. Deixa eu ver, ó. Cuidado que os titãs atacam a gente, viu? Vê se eu não lanço o poder em mim. Deixa eu ver. Ahn… Cadê os titãs irracionais? Parece que não tem… Olha! Dinah Fritz, você matou a minha mãe! Vem cá! Você não é o Eren não, menino. Ixi, não sei não se você tá conseguindo bater nela não, viu? Olha lá, menino. Tem que bater no pescoço. Usa as habilidades dele. Você tem aí um negócio pra ativar? Como é que usa? Meu Deus do céu. Sai daí que eu vou usar. Vai, vai, vai. Vai, pode ir. Eita, eu não sei como é que usa. Como é que usa? Me ensina! Vai! Matei. Eita, você tá sacando pedrinha nela, tadinho. Que é isso? Que foi, menino? Oxi! Eu não sei. A pedra voltou pra mim. Fica aí, fica aí. Vem pra cá, não. Eu preciso arremessar as pedras nela. Tem que bater. Como é que você usa? Eu quero saber. Oh, nossa. Tem que mexer nos controles. Qual que é o botão? Fala, fala pra mim. Aí, matou! Matou, que louco! Que taberno. Tá, vamos sair daqui. Ah, agora eu sei como que usa. Calma aí, deixa eu sair de perto. Eu não sei que poderes que você tem. Vai, Noazinho. Primeiro poder. Eita, pega. O que que eu fiz? Que louco! Que louco! Não! Eu ganhei eu de novo. Tá, mas toma cuidado. Calma aí. Cuidado que os titãs podem ir atacar você. Mano, cristalização, Noah. Noah, cuidado. Cadê na frente isso aí? Deixa ela vir, essa louca. Vou me vingar. Oh, Noah. Eu quero tentar atacar ela, mas não tem como com você aí, né? Ah, eu vou vazar. Pera aí. Vai. Eu vou vazar. Mano, quando você lança pedra, tem a probabilidade muito grande de poder matar. Olha isso! Caraca! Matei! O Barbudão! Não, eu ativei... Oh, Noah! Como é que eu tiro? Nossa, eu ativei um tal de chat aqui. Eu matei. E-mail. Qual? Que que foi? Quase você me matou se eu não usasse o DMT rápido. Mano, faltou pouquinho de vida. Foi mal! Foi mal! Gente, se eu apertar CTRL B, coloca um negócio aqui que não tem como. Não, não vejo você, menino, aqui no meio. Mano, eu sou um titã gigantesco. Você acha que ele tá fácil, hein? Eu vou ver a titã de novo, então. Calma aí. Mano, eu vou deixar... Noah, pera aí um pouquinho, mano. Pera aí. Fica longe de mim, pelo amor de Deus. CTRL B. Aí, pronto. Desativei. Tem um negócio de narrador. Eu vou destransformar titã em breve. Eu preciso fazer uma coisa. Cadê você? Eita, eu não tô conseguindo pular, Kiko. Meu Deus do céu. Eu tô preso nas árvores. Tá, eu vou destransformar aqui em poucos segundos. Ó, 40 segundos. Na verdade, eu acho que eu já vou destransformar e usar meu BMT aqui daquele jeito, né? Cadê tu? Cadê tu? Tá, destransformei. Boa. Escutei, hein? Escutei. Tá, minha nossa senhora. Galera, dá medo porque, tipo, tava lá perto dos titãs, tá ligado? Vai ficar de noite e eles vão desaparecer. Mas tem o risco da gente morrer aí pros mobs e tudo mais. Então, ó. Cadê você, Noah? Um beijo. Eu achei que nem... Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Você viu os ataques que eu usei? Não, né? Tá, eu vi só aquele ataque lá. Fica mais longe, mais longe. Fica na montanha pra ver se dá pra ver aí na montanha. Aí em cima da... Não pega aí, não. Pronto, caiu aqui em cima. Tá, vamos ver o nozinho. Já consegue transformar de novo? Calma aí. Mano, meu medo é chegar até aqui, Min. Será que chega aqui? Não, chega não, chega não. Quero, onde você tá? Na árvore lá em cima. Eita! Olha lá como é que ficou. Nossa, ele matou os bichos todos que estavam aí do lado. Então vai, nozinho. Eu sei, vai. Nossa, olha o bug como é que fica, gente. Ele fica muito bugado. Tá. E aí? Eu preciso de um titã pra matar. Não, não precisa necessariamente de um titã. Você tem que usar os poderes. Não acontece nada. Eita, peraí. Você soltou um pouco de... Como é que fala? Vapor. O negócio... Sim, com explosão, entendeu? Eu preciso acertar, entendeu? Esse é um negócio que acerta. É tipo um Berserker. Será que ele tem a forma Berserker aí? Não, ainda não. Nossa, aí é tenso, hein? Ô, eu vou transformar de novo aqui então, Dona. Não vou ficar assim, não. Que assim eu tô muito suscetível a morrer. Fica longe, fica longe. 3, 2, 1 e... Mano, é muito poderoso transformar titã. Minha nossa senhora, eu curto demais. Velho, agora a gente tem dois titãs em nossas mãos. A gente meio que tá imbatível aqui, invencível na parada. É só a gente não moscar pra não morrer, né? Mas tipo, ó. Além daquele poder, galera. Pra quem não viu, a gente pode usar outros poderes também. Nossa, sai de perto. Olha só. Eu posso trazer titãs diretamente no céu. Olha só. Mata tudo que tá em volta, mano. É muito bom. Ô, esse titã aqui do Zeke é muito massa, velho. Muito massa mesmo. Mas tudo bem, nozinho. É... Esse horário você não vai encontrar titã, mas nem ferrando, meu querido. Acho melhor a gente ir lá, dormir e depois a gente morta aqui. Pra você testar os outros titãs. O que que você acha? É melhor, é melhor. Vamos lá então, vamos lá então. Vamos lá pra aquela parte onde é... Plains, tá ligado? Que a gente... Eita. Onde? Não tem a parte que é Plains? Onde a gente tava naquela hora. Onde tá o... O cristal lá que você deixou, menina. Ah, sim. Vamos lá então. Tá, então você precisa testar com os outros titãs. Tá. Ô, nozinho, eu preciso que você transforme ali aonde era o seu lugar, tá ligado? Lembra o lugar onde você cristalizou? É ali que você precisa se transformar. Consegue vir pra cá? Olha o velho ali, gente. Minha vontade é ir lá e cortar o pescoço dele. Será que eu consigo? Que isso? Por quê? Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Vou tentar cortar. Cortou? Não. Tô com medo da bexiga dele. Ô... Ai, que medo! Ah! Não! Mano! Parou de funcionar! Matei! Boa! Consegui matar, consegui matar, mano. Que louco, velho! Que louco! Mas é difícil, mano. Tem hora que parece que não funciona o gás. Cadê? Aí, o nó já tá ali, gente. Vamos lá, nozinho. Hora de você se transformar, meu querido. Transformem-se, pra gente ver o que você é capaz. E use a Dinah Fritz como cobaia. A bexiga já deu pulo. Eita, eita, não. Cuidado! Cadê? Cadê o poder? Não uso de cristalizar, pelo amor de Deus. Acabei de falar. Eu não sei porque tem japonês aí. Eu prendi ela? É bem que ela tá presa. Isso é muito bom! Nossa, eu prendi ela e fiquei aqui em cima. Tá, eu vou transformar daqui também. Calma. Eu tenho que saber qual é o meu poder, porque é muito difícil ver em japonês. Não, não. Você precisa saber. Quando você apertar lá o botão pra trocar, selecionar as habilidades, o primeiro já vai ser eu cristalizar, que é muito louco. Só que você tá acabando com o mapa. Isso é difícil de quebrar, nua. Eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Deixa eu ir ali em cima, pra ver se eu consigo, de alguma forma. Ai meu Deus do céu. Mano, eu precisava tentar. Vamos ver, ó. Eu tô com a picareta diamante. Será que eu consigo quebrar? Olha, esse mineiro é muito duro. Olha isso, mano. Dá uma demorada pra você que se quebrar. Será que a gente consegue fazer, tipo, um tipo de proteção, uma armadura com isso aqui? Será que... Eita, peraí, nua. Peraí que eu tô muito perto de você. Segura aí. Caia. Quase que eu morro, nua. Tá bexiga, matou! Matou a Dina Fritz. Tá, vamos lá. Cadê os outros titãs pra você usar o poder? Só não use mim, porque eu não sei. De repente você pode matar, né? Vai saber. Provavelmente, eu acho. Cadê? Não tinha um titã por aqui? Tinha um titã por aqui. Mano, eu não sei qual dos ataques. Eu tenho que usar, mano. Se eu usar errado. Não, aperta F e vai vir o primeiro. O primeiro é cristalização. F, de novo, vai ser o outro poder. Eita, eita! Você solta tipo... Como é que fala? Isso é como se fosse o modo berserker, não? É, mas eu tenho que acertar a pessoa, entendeu? Eu tenho que dar um tapa. Entendeu? Tem certeza que você tem que dar um tapa? Absoluto. Aqui, ó. Chega aí, ó. Tá vendo esse velhão aqui? Comigo? Não, não tô vendo. Calma aí. Aí, vai, vai, vai. Não, não vem pra cima de mim, não. Tá bexigado. Eita, eu tomei dano de longe. Caraca, é muito forte. Você viu? É muito forte, mano. Eu dei um tapão nele, filhão. Ele morreu com um hit, entendeu? Eu achei da hora. Eu achei da hora isso daí. Mano, eu acho que o único ataque um hit meu é o da pedra mesmo. Se acertar a nuca ali, fica boa. A pedrada é bolada. Imagina você acertar a nuca de um titã primordial, mano. Nossa, seria muito louco. Deixa eu testar em você. Não. Mas tá, mano, é muito louco, galera. Ó, a gente tem poderes titãs. Além disso, você tem outro ou tá o Whippy? Ó lá, o Noah matou outro titã. Deu pra escutar você matando. Velho, é muito mais fácil você matar titã sendo o titã do Eren, velho. Ó, por exemplo, a da Dinah Fritz ali, ó. Vou acertar ela, ó. Vamos ver. É, eu não acertou a nuca, não. Ué? Matei. Caraca, é muito forte, mano. Ah, eu quero sair daqui da minha frente, mano. Eita bexiga, Noah! Que foi? Fui jogado lá em cima, ó. Tá, de quem? Eu não fiz nada. Não é a pedra. Tem hora que buga, mano. Ô, o jogo ainda tá meio bugado, galera. Esse aqui pode tirar o maior problema. Nossa, pô. Cristalização tipo, mano. Sabe quando o Eren foge lá do Ryan e ele cristaliza? Muito louco. Mano, muito louco, muito louco, velho. Ô, isso aí, quem tiver isso daí no meio de um, sei lá, um ataque e um Titan Guerra, mano. Ah, cristaliza ali dentro. Nossa, a pessoa vai ficar presa. Nossa, vai dar pelão! Perei que comentar. Ô, e eu tô ligado que essas pedras aqui também, quem tiver, mano, sai da frente, velho. Sai da frente que o negócio é bolado. Mas tudo bem, galera. Deu pra mostrar pra vocês aqui, né, os poderes do Titã de Ataque. A gente reúne os poderes do Titã Bestial e o Titã de Ataque. Meus poderes já já vão acabar em 2 minutos e 30, mais ou menos, né? E aí a gente já vai ter que voltar a virar Titã normal. Mózinho, vamos construir a nossa casa lá, meu querido. Pra pelo menos ter um cafofo nosso. Porque no próximo episódio eu vou chamar uma pessoa que ela vai ser Arkman. Você sabe quem é Arkman? É, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô... O Noah aparentemente já sabe. Aqueles que eu tô conversando com alguém aí, pra pessoa ser Arkman daquele jeito. Mano, vamos ver. Eu não vou gostar dessa pessoa e nem eu gosto. Eu acho que eles gostam assim. Sabe por quê? Porque um Arkman, mano, vai ser uma pessoa que vai matar Titã com muito mais facilidade que a gente. Que ele é menor, tem mais mobilidade e tudo mais. Vai ser nosso escravo! É isso, gente. Vamos filmar, mano. Vamos ver, vamos ver que o negócio é louco. Olha só, galera. Nossa casa tá sendo construída aos poucos, meus queridos. A gente criou aqui quatro cômodos porque eu queria deixar quatro pessoas sobreviverem aqui dentro da muralha. Hoje chegou mais uma pessoa que a gente vai apresentar pra vocês. É o nosso querido amigo Arkman. Dizendo que é Arkman. Você é Arkman mesmo, Gabo? Eu sou, cara. Então tá. Então pode pegar aqui. Sua roupa está pronta. Não é mesmo? Graças a Deus. A gente vai precisar fazer o gás pra você e muitas outras coisas. Porque eu e o Dodo precisamos. É nózinho que toca aqui. Somos o quê, nózinho? Titãs. Titãs. Eu sou o Titã bestial. Nózinho é o Titã de ataque. Somos poderosos e soberanos. Meus queridos, segura. Porque hoje a gente vai ver se um Arkman é mais eficiente do que dois Titãs. Como é que fala? Primordiais. Galera, a gente atualizou o COD, mano. Porque, sei lá, parece que veio coisa nova aí. Eu não sei. Eu precisava dar uma olhada. Eu tava até olhando aqui pra ver se vinha alguma coisa, né? Mas, tipo assim, não veio nada de armadura nova. Parece que vêm essas armaduras novas aqui, né? Eu acho que é só isso que vinha de novo. E tem outras coisinhas aí que dá pra gente tentar fazer. Mas a parada é o seguinte, galera. Até agora a gente não teve nenhum Arkman na série. E o que acontece? Agora nós temos. Temos o Gabo. Gabo, pra você usar suas coisas, meus queridos. Vai precisar de tudo aqui, ó. Isso e isso, tá? Além disso, você vai precisar de duas lâminas. Eu não queria dar as minhas lâminas pra você. Então, eu vou fazer aqui que é mais fácil, ó. Lâmina é muito simples de fazer, galera. A gente coloca aqui o Zyre e tudo mais. E aí, ó. Toma. Duas lâminas pra você. Tem um botão exato que você aperta. No meu caso, eu aperto o Z e... Coloquei... Ah! Você tem as lâminas aí e tudo mais. Porém, você precisa de um gás. Toma um gás pra você. Vê se você consegue usar. É só literalmente usar aqui, é. É, eu tento usar... Olha! Tá indo, viu? Eita bichiga, minha nossa senhora. Eita marido do céu. Vai. Gente, a brinja voar, vida que faz. Pois é, ele é novo, ele é novo. Deixa ele aí, daquele jeito, né? Mas vou fazer outro aqui pra mim, né, galera? Porque esse jeito não vai dar certo. Tá, fiz outro gás aqui, daquele jeito. Eu acho que dá pra gente encher esse gás. Olha só, dá pra gente zerar ele aqui, muito louco. Só que a gente vai precisar minerar mais Ice Blast, tá? A gente vai precisar atrás. Gabo! Quando você não faz nada, você vai ter que ajudar a gente minerando, tá bom? Muito obrigado! Tá ligado. Mas ó, eu tava fazendo aqui algumas coisinhas, né? E vamos dar uma lumiada aqui dentro, pra que não apareça nenhum mob, tá, gente? Ah, outra coisa que eu tenho que explicar pro Gabo. Gabo, ó, basicamente você tem que se referir a mim. A Capitão Doa e o Comandante Co, tá? Então começa a falar agora com a gente, vai. Capitão Pouco. Oste, Capitão Pouco! Como se atreve? Eu vou matar ele? Eu vou matar ele. Eu vou virar tinta de ataque aqui mesmo, eu vou matar ele. Não, não, eu tô aqui. Calma, calma lá, calma lá. Mas como você se atreve, Gabo? Gente, ó, a parada é que dizem aqui que no mod, um Arkman é muito mais da hora de ser. Porque um Arkman consegue se movimentar mais, né? Consegue nada. Ele tem mais mobilidade. Eu não sei, é o que tão dizendo, né? E a gente vai testar isso hoje. Aproveitando que tá de dia, Gabo, a gente vai atrás dos titãs. E você só não pode morrer, tá, meu querido amigo? Cadê, ó? Acho que não, amigo. Cadê vocês? Eu preciso de vocês tudo aqui. Ah, mas se ele morrer, ele não perde o efeito não, Co, acho, de Arkman. É, ele não perde. A gente que perde o titã, tá ligado? Então vamos tomar o máximo de cuidado possível. Cadê, Gabo? Não tá sabendo? Que Arkman é você que não consegue usar equipamento 3D? Eu não tô entendendo. Ah, acertaram o bicho, hein? Arkman é bem criança. Tipo o Levi, né? Criança pequena, combina com ele. É baixinho, ele é baixinho. Não é que é criança. É, é mais alto que o Luma mesmo. Ó, Gabo! É mesmo, é mesmo, é sim. Só acredito vendo, gente, na vida real. Tá, ô, Gabo, se liga nisso daqui, meu querido. Mano, pra quem não viu, a rapaziada de casa tá ligada, que já deu uma olhada aí como é que funcionou o negócio aqui. Simplesmente o Noah, com o poder do titã de ataque, conseguiu fazer essa bola de cristalização. Muito louca, né, mano? Isso aqui dá pra você prender titã, dá pra você escapar de um monte de coisa. É muito da hora. Então, a gente só precisa ver se vai spawnar titãs por aqui. Eles spawnam daqui a pouco. Só vou aconselhar a você... Spawnam um. Spawnam um aonde? Aqui. Ai, que porra, velho. Tá vendo? Tá meio que bugado ainda, mano. Que chato esse negócio do bug, né? Tipo, ficar bugando... Será que eu tenho que reentrar no mapa, ou é você? Tenta reentrar você, pra ver se fica de boa. Se pá, que vai ser eu, tá ligado? Porque quem buga... Não, pra mim também apareceu. Não é a sua. É então, mas é tipo assim, é a visão de quem tá vendo. Não! O nosso alien entrando tá suave. Da hora, da hora, da hora. Perfeito. Então ó, eu também quero me transformar, mas preciso sair daqui de perto. Ei, tiver de mim também. Não, você não morre com a minha transformação. Fica tranquilo. Eu vou ficar do seu ladinho. Tá. Tá, acabou. Agora o objetivo é a gente encontrar os titãs, entendeu? Agora... Ei! Deixa eu reentrar você aí, eu quero te ver. Não vai dar, né? Porque eu quero ver, senão não vai dar pra ver você de novo. Olhem só o poder do titã bestial. Ei, não use nada não, viu? Eu tô aqui na tua frente. Cuidado, viu, Gabon? Fica perto andando aqui perto do titã. Eles podem se esmagar sem querer querendo. É verdade. Pode pisar em você. Ah, ele tem um titã com o... Ah, não, ele não. Aê, spawnou aqui na minha frente, Gabon! Agora é o momento de provar o seu valor. Esse papo aí, não sei não, hein? Vem, amiga. Tem que matar pelo menos um barbudão. Eita, eita! Mas... 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 Ô, gente! Que que é esse? Ele tá voando? Mas, gente... Mas o que é que tá acontecendo? Gabon? Ah... Ele matou? Ele matou? Não... Não... É... É isso, galera. É isso daí. Esse aí é o poder dos Arkman. Eu acho que ele tem que acertar, mano. Porque ele não tem que acertar, não. É, mano. Dá licença. Não merece misericórdia. É isso, gente. A agressividade da peste. Não morreu? Você tá com... Meu Deus! Eu tô do lado! Pedrada do bicho. Gabon, você precisa... Gabon. É... Deixa eu causar aqui, Ko. Deixa eu causar aqui. Tem certeza que você é um Arkman, assim? Eu tenho a certeza absoluta. É... Ele correu do... Ai, meu Deus! Tá, eu acho que ele só precisa de prática. Mas, basicamente, meus queridos, aí depende da habilidade de cada pessoa. Porém, os Arkmans, eles possuem, né? Tipo, um pouco mais de vida, sendo humanos e tudo mais. Mais resistência, mais essas coisas. Então, acredito eu que, tipo assim... Ixi! O que eu fiz? Cristalizou. Isso é sério? Co? Meu Deus do céu! O que foi isso? O que foi pra mim tudo aqui, mano? Eu não tinha visto nada. Socorro! Ave Maria! Eita, Berg! Eita! Meu Deus! Como que esse tito apareceu aqui? Minha Nossa Senhora de Padrecisto! Calma lá! Calma lá! Calma lá! Calma lá! Calma lá! Que esse tito... Ave Maria! Quebra tudo também! Saiu voando! Saiu voando! Cuidado, viu? Transformar perto do Gabon aí! Minha Nossa Senhora! Deixa eu ver! Eu ainda tenho aqui... Dois minutos e vinte e um aí! Eita! Seria uma pena se ele morresse, né? Verdade! Nossa! Eu tô tomando dano pra minhas próprias pedras! Isso aqui buga, mano! O que você tá do outro lado do mapa? Não, tá tudo bem! Eu tô com medo de tacar pedra e acertar o bolo! É, né? Nem deveria estar tacando! Eu tô matando! Boa sangue! Eita! Mano! O bicho não morre com a pedrada! Que que é isso? Vou entrar no mapa! Que titã insuportável! Não morre! Minha Nossa Senhora! Quase morri aqui, Peixe! Calma aí! Ô Gabon! Você quase morre também! Não mata ninguém! Que que é isso? Que acima é você! Não 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 é você! Vamos matá-lo! Não é você! Não é você! O que é isso, gente? Então tá! Se você não consegue lidar com um titã! Imagina com vários! Cadê Gabon? Tá aqui, Gabon? Vamos fazer ele ser do pessoal da cozinha! Vai ser merendeira! Se liga, Gabon! Eita Maria! Você viu que caiu do céu, Gabon? Quase que me matou, mano! Ou não é meio puta, né? Não! Também tá dando dano, não! Gabon! Olha pro céu! Estou olhando! Não me deu muito dano! Não é pra dar dano! É pra você ver os titãs caindo do céu! Esse é o verdadeiro terror, tá ligado? Titã de ataque! Cadê o titã de ataque? Eu não vi! Ah, tá ali! Fez nada até agora, né? Incrível! Interessante demais! Gabon! Você precisa fazer alguma coisa! Tá faltando alguma coisa pra você? O que que você precisa? Faz o seguinte! O Noah roubou a espada do Levi! Ele vai ter que dar pra você! Não! Minha espada é a mesma coisa, mano! Não é! Uma vez eu peguei a sua era do Levi! Que Levi, moleque! Se liga! Que a do Levi dropou! Tem que matar o Levi! Você vai ter que matar o Levi! Pô! Vamos voltar pra casa que tá anoitecendo! O seu homem vai matar nós! Vamos, Gabon! Simbora de volta pra muralha! Porque... Sua mãe vai matar nós! Sim! O Noah falou que a mãe dele... Na verdade, ele falou outra coisa! Ele falou assim que a Dynapris matou a mãe dele! É... É... Minha mãe... Mas é... Mano! Eita! O que aconteceu aqui? Como que as pedradas varam pra cá? Como assim? E batem uma na outra! Mano, mas... Tipo, voam de muito longe! Ah, velho! Não é possível que isso aconteceu, mano! Nossa! Acabou com tudo aqui! Será que cagou a nossa casa? Não cagou não, né? Olha! A gente vai precisar terminar essa casa aí já pro próximo episódio! Meu Deus! E, Gabon! Até eu já consegui matar o Titã! E olha que eu sou o Jagger! Você precisaria, né? Ser mais bolado! Sabe quanto tempo eu tenho de jogo disso aqui? Hã? Menos de uma hora, querido! É, você tem absolutamente 15 minutos! Mas ele conhece do mod! Então não é desculpa! É! Eu acho que você já conhecia o mod já, né, Gabon? Faz saber! Eu conheci e só virei Titã também! Mentiroso! Eu acho que isso aí é a conversa dele! Eu acho que isso aí é a conversa dele! Mentiroso! 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 Ai, tá vendo? No final das contas foi bem melhor a gente ser súdito de merda do que um Arkham! Coitado, Gabon! Mas, gente, ó! Vamos esperar amanhecer e aí a gente vai ver se o Gabon é capaz de derrotar os Titãs! Porque eu acho que o ataque dele é bem mais letal, tá ligado? Só que ele precisa acertar! Coisa que ele não acertou, ele não fez! Ô, gente! Escuta! Eu perdi minha cama! Jesus! Eu estou com fome aqui! Quase sem gás! A gente não tá entendendo a situação! Eu tenho comida aqui pra você, Gabon, Tome! Eu assito, amigo! Aí, ó! Pronto! Obrigada! Então tá! Gás! Não é possível! Eu te dei um gás inteiro! Já foi! Tá! Então vamos lá e... Ô, Noah! Cadê as camas, meu querido? Eu perdi a minha! Eu não sei onde é! Eu tenho a minha, mas eu tô entrando no mapa! Peraí! Mas só a sua não adianta! Vai ter que ter uma! Só tem a minha! Ah, é a minha então! É a minha! Eu coloquei vários itens aí dentro do baú, galera! Porque minha inventária tava muito cheio! Tá! Outra coisa que a gente precisa fazer! Encontrar! Eu vou fazer uma cama pra você, Gabo! A gente precisa... Sabe o que, Noahzinho? É... É... Encontrar aí... É... Cacto! Aí você vai perguntar por quê! Porque a gente precisa do corante verde escuro! Tá! Ô... Gabo! Aqui uma cama pra você! E a minha cama aqui! Mata! O que é que foi? Eu vou morrer! Vou morrer! Ah, não! Você morreu! Morri! Ô, Noah! Perdeu o poder de titã! Ih, meu! Ah, não! Eu tenho que conseguir outra! Ah! Noah, como é que você conseguiu fazer? Ele... Bugou! Ai, que medo! Meu Deus! E eu tô todo lagado! Tá ligado? Eu não consegui ver! Nossa! Mas que caca! Noah, tenta dormir aí! Vai! Deixa eu tentar dormir aqui também! Né? Vamos lá! Que eu acho que é um jeito agora pra gente conseguir, pelo menos, ficar de dia, né? Não! Tem como! De noite é impossível! Insuportável! Noah, tá deitado? Tô! Gente! O bicho tá chegando perto da gente! Vamos lá! É! Eu vou sair do mapa! Aí! Não! Foi! Foi! Enquanto! Gente! Agora é o momento da gente procurar lá os Titãs, tá bom? Vamos lá, Gabou! Você precisa fazer alguma coisa! Agora só eu tenho poder Titã! O Noah é um mero Sudimir! Que já já vai virar Noah e Edgar de novo! Não sei! Não sei! Tem que ter a possibilidade de você... Eita, Berg! E que outro? Não! Eu pensei que meu gás não tava mais funcionando! Vamos lá então! Cadê, Gabou? Deixa eu ver, gente! Eu estou com falta de lâmina, falta de gás... Meu Deus, Gabou! Você não tem nada! Gastou tudo! Eu não gastei tudo isso! Toma! Vem aqui! Cadê você? É... Na muralha! Na muralha! Meu Deus! Vem pra aquele mesmo lugar que você tava! Vem pra aquele mesmo lugar lá! Onde tava os Titãs tudo mais... Ah, mano! Eu perdi o Titã de ataque, rapaziada! Não era tipo... Os Rika, né? Ah, mano! Eu queria muito martelo de guerra! Assim, no meu coração! Eu queria... Eu queria o... O colossal! Ah, eu queria tanto o colossal! Ou mandíbula! Mandíbula da hora! Na verdade... O quadro que disse ele é bom, porque ele é rápido! A gente poderia procurar o cacto no mapa o mais rápido possível! Aqui tem a Diana Fritz! Vou matar ela! Não, deixa aí pro Gabou matar! Deixa aí pro Gabou matar! Ela matou minha mãe, co! Eu tenho que matar ela! É meu objetivo! Então você não é Eren Yeager! É meu objetivo de vida, rapaziada! Todos comentei aí! Noa, hashtag um vídeo que eu só posso fazer várias... Calado! Caraca! Você sabe que tem chance de eu pegar um negócio, né? Tem mesmo! Imagina, esse é o colossal! Tem chance de eu pegar a seringa enquanto você ficar me matando, hein? Que pena! Gente... Nossa, que pena pra você, né? Gente... Eu estou aqui já do lado da Titã, da Diana Fritz! Estou perto do Barbudo! Diana! E é isso! Mas tipo assim, não tem mais nada aqui! Só que ela é exercício, né galera? Porque é tipo... Ela tá com a cabeça de costa! Comi! Mata de novo! Não! Andou, querendo! Morrei toda hora agora, mas não consegue a seringa! Cadê o Gabou? Meu Deus, Gabou! Aí, ó! Menina, eu tô com foto de gás! Eu não falei que eu tô com foto de gás! Eu tô indo andando! Não é possível, gente! Gabou, eu te dei um gás cheio, Gabou! Ei, menina! Você vai me morrer igual a água! Ai, caramba! Vou tentar dropar pra você! Vem aí! O Gabou nem tá aqui! Tá aqui embaixo do chão! Vem aí! Lá embaixo! Menina, eu tenho 20 metros de altura! Caiu aí, menina! Eu dropei? Eu não posso perder o gás, não? Achou aqui! Achou? Pegou? Vai! Menino, tá vindo o titã! O que que houve? Ai, que susto, garoto! Vai, Gabou! O titã tá aí! Falta a lâmina! Falta a lâmina! Mano, o Gabou, ele não presta pra nada! Eu tô com falta a lâmina! Ai, é o Aquino inútil! Vamos matá-lo! Sim! Sim, me mate! Peraí, deixa eu sair daqui de destransformar que eu vou gravar pra você! Ai, eu queria tudo tá aí! Quem manda, talagado? Aí, ó! Vem aqui, Gabou! Se junte-se a mim! Quem manda, talagado? Essa interna de padaria sua aí! Ah, dá licença! Oxe, é a sua que tá ruim, né? A minha não, viu, meu bem? Ah, cala sua boca! É a sua que tá ruim, querido! Só que eu vou ter que tô ruim aqui desse negócio! TITAN! O quê? O quê? É o quê? Não, a Titana era feliz! Estava vendo que ela ia me devorar! Vai devorar a sua tia! Tá pensando o quê? Ah, passa o meu favor! Querendo devorar a sua tia! Vocês estão, ô, seus trouxas! Mano, ela veio correndo para nascer um demônio! Uma muralha! Ah, vocês estão na muralha ainda! Olha lá, mata o Levi! Tá vendo o Levi ali embaixo, ali, ô, Gabou? Estou vendo! De repente, você pode conseguir a espada de Levi! A espada de Levi é muito mais poderosa do que as espadas normais! Olha o... O Gabriel aqui, Cole! Na série, não sabia se tinha chamado ele! Eu tinha até me perguntado aqui no Gabriel! Ah, o Titã careca! O Titã anão aqui! Não, você vai gastar a sua espada! Vai, Gabou! Hora de ir lá, menino! Meu Deus, o Gabou não faz nada! Ai, meu... Ah! Vamos lá, Gabou! Como eu gastei minha espada? E agora? Vai ter que fazer com ela? E também vai ter que fazer com ela! Nossa, eu tomei um tábua pro Titã anão! Me matei, me matei! Ih, eu matei ele! Ah! Fez espada trouxa! Desde que morreu mesmo! Meu Deus! Ai, o pai manja, porra! Tá, Gabou! Agora é o momento! Temos ali... Diana Fritz ali na frente! Eu acho que é só... Sumiu a filha da mãe! Ali, ali! Apareceu aqui, ó! Aqui, aqui! Aqui do lado! Caraca, mas é feia, viu? Tá vendo, tá vendo? Gente, que Titã feia da bichinha! Agora não, gente! Ai, meu Deus! Diana Fritz? Não, você é um Ark, mas a gente tem que ver se você é mais letal do que o normal! Se você não... Ele morreu? Ele morreu, gente! Vou matar a Diana, quer ver? Vou matar sem negócio ainda aqui, quer ver? Matei! Fui eu que matei! Fui eu! Fui eu! Fui eu! Matei de novo! Gente! Eu sou verdadeira mistura de Arkman com Jäger! Ah, sai dessa, menino! Você tirou... Dá licença, não tô falando com você! Eu falei gente! Ei, não quero saber! Vem cá, vem cá, você! Você não me mata, querido! Meu Deus! Você acha que você é quem? Você não é nada perto de mim! Você tá entendendo? Saia de perto de mim! Não quero um mero humano perto de mim! Ah, cale sua boca! Por que você está... Por que você está em cima da minha... Cristalização? Matei um titã, pelo amor de Deus! Ah, eu matei um! Ah, eu não vi, então eu não conto! Ah, o que é isso? Meleza! Na verdade, fez barulhinho, então ele matou mesmo, galera! Mas o 9, eu queria se achar... Que você, menino! Fui eu que te matei aqui! Ah, acabei com a sua raça... Eu que matei ele! Eu que matei o titã! Não foi ele, não! Ele tá mentindo! Ah, foi sim! Ah, Noah! Não veio a mentir, não! Agora o Noah falou, minha cristalização! Não é sua cristalização! É a cristalização do titã de ataque! Cala a sua boca! É minha! Não te pertence mais! Não te pertence mais! Você tirou meu titã! Você fez eu lagar no servidor! Agora eu não posso matar a Dynaflitz! Porque eu não posso mais vingar a minha mãe! Você já matou 300 Dynaflitz aí, menino! Mas galera, vimos aí que a Arkman é bosta nenhuma, né? Pelo menos o Gabou! Eu vou ver se encontrou outro Arkman pra disputarem aí! Pra ver quem é o melhor Arkman! Na verdade, Gabou, eu tenho que te dar um presente! Vem até a muralha! Ai, pra mim não tem nada! Pra você eu dou porrada! Caraca! Tem que entender que é uma amizade de verdade! Não, aqui não tem nada! Aqui! Cadê Gabou? Vem até aqui! Vem até aqui! Use o gás! Vai dizer que você não tem gás de novo já! Não é possível! Porque o meu não acabou assim! Toma! Já que você é um Arkman! Ah! O Noah disse que isso aí você fica meio frufru! Não sei o que das contas! Mas eu acho super fashion! Está dentro da moda, entendeu? Acho que compensa você usar! Pronto! Agora sim! Você está usando o negócio da minha mulher! O que é sua mulher? Eu já falei que as suas esposas são história e a Mikasa! Não! Não é só não! Então a Mikasa te talaricou comigo! A sua esposa é o Titã Daimira! Tá pensando o quê? Então você sabe que eu te talariquei com a Mikasa, né? Fica a história! Não! Você tenta talaricar! Só que não consegue! Dá licença! Cala a boca! Ah! Titã Daimira! Aquela Titã feia! Você traiu a Mikasa com a Sasha! Cala a tua boca! Que Sasha? Ela não está viva mais! Esqueci! Ah menino! Para de contar a história para a galera! Olha só galera! Titã! O único Titã da série! Até hoje né galera! Porque hoje nós vamos passar o poder de Titã para mais um amigo nosso que está chegando! Simplesmente o Faraó acha que temos que unir forças! Mas assim! Não tanta força! Porque olha só o que eu acabei fazendo com a minha casa! Quem se atreve? O que está acontecendo? Johnny! Como você... Deixa que eu mato para você! Ai! Como? Não! Comigo funciona assim! Ainda consegui matar ele! Não ousem entrar no caminho de um Titã! Vamos que vamos meus queridos! Hoje é dia da gente passar um poder de Titã para um dos nossos amigos! Menos o Gabo! O Arkman! Horrível e horroroso! Não sabe jogar! Voltei! Meus queridos! Não! Não é possível! Eu revivo e morro! Desculpem meus amigos! Não foi minha intenção! Uhum! Escuta! Deixa eu perguntar para vocês! Vocês já fizeram a roupa para o John Jones? Porque o John Jones é o nosso... Johnny! Eu tinha que fazer né! Isso é para os mobs não entrarem Johnny! Ah! Apesar de que aqui... São incompetentes que vocês nem conseguem fazer janelas! Mas tem que pegar areia para fazer vidro! Nem todo mundo tem todo o tempo do mundo! Tem coisas mais importantes para fazer! O que foi Noa? Meu Deus que depois ele fala que eu fui na sua longe né! Mas que que isso! Não mata ele não Noa! Que que isso! Eu não vou dar o negócio dele não! O armamento! Esse troço! Não! Tem que dar armamento para todo mundo ficar forte! Mas Johnny! Hoje você veio aqui para pegar um poder de Titã! Noazinho quando morreu! Eu sou... Pois é! Calma meu querido! Calma! O que acontece? Os únicos Titãs que você por enquanto não pode ser vai ser o Titã Bestial e o Titã de Ataque! Porque o Titã de Ataque já é um nozinho bestial! Já está comigo! Tá ligado? Porém meu querido amigo John Jones! Existem outros Titãs! Tem Titã Martelo de Guerra! Tem Titã Colossal! Tem Titã Blinado! Titã Fêmea! Tem vários! E aí o que acontece? E eu? Como é que eu vou fazer para voar? É... Tem que fazer o seu! Não fez o meu! Você não fez o dele! Não! Eu não fiz as espatulas não! Mas não se preocupe! Você não vai poder... Não vai precisar voar! Porque você pode se transformar em um Titã e correr muito mais rápido do que todos! Entendeu meu querido? Então é o seguinte ó... Eu sou cobaia é? Não! Você não é cobaia! Mas você só precisa injetar o poder de Titã em você! Outra coisa importante! Estou aqui com a seringa na minha mão! Estou aqui com a seringa na minha mão! Mas presta atenção Johnny! Uma coisa extremamente importante! Tá? Você não pode se transformar do nada! Porque eu tenho poder de Titã e se eu acabar morrendo eu perco meus poderes de Titã! Tá bom? Nossa! Que pena! E nem ser de se transformar do nada! Então... Está aqui! É só injetar em você! Meu Deus! Deixa eu sair de perto! E você pode se transformar a qualquer... Pera aí! Deixa eu sair! Gente! Pera aí! Porque todo mundo está se afastando de mim aí! Porque você vai se transformar em Titã! Vai que é o Colossal! E qual que é o Titã dele? Qual que eu não estou sabendo? Não sei! Era Adório? Não sei! Foi aquele que veio para você, Noah! IGT, gente! Fez um barulho muito estranho! Ai meu Deus do céu! Não quero esse Titã! Não quero! Mas ninguém sabe qual é! Que Titã que é? Não quero! Eu não quero! Não quero esse Titã! Não quero esse Titã! Quando eu fiz de eu poder... Jory! Fica a longe de mim! Se transforme para a gente ver o Titã! Eu me recuso e... Ele não tem a faquinha! Tem a faquinha, Johnny? Não! Vai lá, Noah! Eu me recuso! Não vou virar esse Titã! Vai, Johnny! Deixa de ser chato! Por favor! Eu não quero ser! Johnny! Transforme-se! É uma ordem do seu major! Você sabe que eu sou o comandante, eu sou o capitão, né? Vá! Nossa! O Titã! É o quadruped! Que da hora! Tem tudo por cima dele! É o Titã! Gostei! Gente, o Titã! É o cargueiro! É o Titã cargueiro! Mano, olha como ele tá... Vai me matar, desgraçado! Eu vou trabalhar! Pera aí! Ô Johnny, vamos com calma aí! Porque ele é forte, tá? Você ainda é um Titã! Gente, é o seguinte! Pra quem não conhece, é o Titã Quadruped, né? Ele é um dos melhores Titãs, da minha opinião, pelo menos aqui no módulo, porque você pode ficar muito tempo com ele transformado! Jojones, quanto tempo aparece aí que você pode ficar transformado como Titã? Infinito! Que? Oh! Que? Ah, é! Dura mais tempo, gente! Não, mas pera aí! Não pode ser infinito! Então, a gente fica tipo 4 minutos! Ele pode ficar 15! É porque talvez... Oxe, o de ataque só fica 3! Nossa! Pouquíssimo tempo, minha nossa senhora! Mas, gente! É isso que acontece, ó! Johnny! Por que que eu te dei esse Titã? Você vai fazer uma tarefa pra gente! Depois você pode trocar, não tem problema! Você pediu proposta! Sai e entra no servidor, porque tá bugado! Sai e entra no servidor! Sai e entra no servidor! Vai, vai, vai! Sai e entra no servidor! Sai e entra no servidor! Sai e entra no servidor, pra gente ver! E esse Arkham aqui, como? Não tem pra nada! Vai pegar a nossa comida, menino! Vai trabalhar no garoto! Vai trabalhar no garoto! Para com isso! Eu tenho vindo na casa aí! Ai, eu hein! Aê! Eita! Muito... Johnny, olha pra nós! Gente, tem que virar os nossos poderes! Como é que usa os poderes? É, é... Vai controles e lá tá tipo skill change e skill attack! Aí você muda os botões e tipo... Eu acho que ele ainda não tem! Ele ainda não tem que tá em desenvolvimento! Acho que tem! Porém, esse galera é o Titã, que é o mais rápido de todos! Johnny, você tem uma tarefa muito importante de conseguir aí cacto pra gente! Precisamos de cacto pra gente fazer uma roupa! Já que você é um Titã rápido, que pode correr em altas velocidades e tudo mais... Ei! Minha da mãe! Vai me matar! Johnny, não pode matar o Konoi! Tá com o Titã bestial! Ah, eu esqueci, menino! Desculpa, senhor! Cara de pau! Não! Consegui esqueceram a matar mesmo! Gente, quase que eu morri, mano! Que que é isso? Você fez o quê? Quase que eu morri! Ah, pensei que tinha morrido! Já ia comemorar aqui! Ia ser bom! Não! Não! Tá, Johnny! Então, ó... Você precisa procurar um bioma aí de deserto, né? Pra gente conseguir o nosso... Gente, como é que eu vou sair? Você que se destransformar e retransformar! Ah! Conseguiu sair? Boa! Cadê ele? Deixa eu ver onde é que ele tá indo! Menino, que Titã feio! Eu não gostei, não! Na moral... Cara, que no mod ele não é tão feio não, velho! Vou falar pra você! Ele é feio da hora! Não, eu já sabia que Titã ia ser... Tô tão bolado agora! O nó também! O nó também! Porque veio dele a serinha, tá ligado? Aí eu... Nossa, que Titã é esse? Ai, meu Deus! Se fazendo o nó bem fácil! Calma aí! Calma aí! Não sabia que você ia dar pra ele não! Não vem com ele! Eu vou me matar, posso? Não! Não! Você perde o Titã! Eu não quero ser essa bota! Você tem que ser por enquanto pra completar nossa missão! Meu Deus! Que coisa horrorosa! Nadando, gente! Ele nada também! A coisa mais horrorosa que eu vi na minha vida é nadando! Ele nada também! Mas tudo bem! Galera, deixa eu falar um negócio pra vocês muito importante, tá? Eu não sei o que foi que aconteceu, mas quando a gente entrou no servidor a gente teve que fazer uma limpa! Eu olhei aqui e tinha Titãs irracionais dentro da muralha! Isso não era possível até onde eu sabia! Ou seja, alguém criou esses Titãs aqui dentro! A pergunta é... Foi eu! Quem foi essa pessoa? Não foi você! A gente já falou! Não tem nem poder! A única pessoa que tem esse poder é a pessoa que controla o servidor pra gente! E daí, meus queridos, eu tô começando a desconfiar que ele está conspirando contra nós! O negócio vai ser complicado, viu? Porque... Onde diabo vai achar cacto, gente? Que eu tô andando aqui e não tô achando nada! Coitado! Eu acho que você vai ter que andar um pouquinho aí! Mas vamos fazer o seguinte? Enquanto o Johnny vai lá, vamos dormir! Nossa trouxa! Vamos dormir! Não quero trabalhar! Mano, tá louco! É como enquanto ele vai lá, a gente vai dormir como? Se ele é um Titã, ele não pode dormir! Ai, qual é burro, né gente? Porque ele vai sair no servidor pra gente poder dormir! Mas e minha missão? Eu preciso andar! Se eu parar de andar aqui, eu perco o foco na missão! Gente, eu tenho um Creeper aqui dentro! Eu sou um Titã quando eu transformo, né criatura? Não, pera aí que eu vou fazer o seguinte! Eu vou matar todos esses bichos aí! Vou matar todos esses bichos aí! Calma que eu vou sair daqui então! Vai! Nossa, não! Você é incluído nos bichos besta! Matei a maioria! Pronto! Matei aqui! Agora eu vou matar os outros me destransformando! Achei uma vila! Ave Maria! Boa aí, Ju! Ave Maria! Minha raça, gente! Meu Deus! A gente vai precisar terminar de construir nossa casa! Por que eu ia terminar de construir? Biri Titã, menino! Regacei tudo! Minha Nossa Senhora! Precisamos fazer o teto, que eu ainda não fiz! Eita! Sai! Mano! A gente mata, aparece mais! É a abóbora que vocês querem, é? Que abóbora! Da onde você tirou a abóbora, Johnny? É caco! Gente, eu pedi uma coisa nova! Eu achei savana, inferno, mas não achei deserto! Olha isso aqui, Cole! Que? Cole, olha que menino! Eita, peraí, menino! Peraí, 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 peraí! Oh, Cole! Será esse arque, mano? Ah! Que que é isso? Que que é isso? Achei deserto! Graças a Deus! Musa de novo! Graças a Deus, gente! Abre! 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 Fiquei com inveja agora! Isso! Gente, aprendi coisa nova! Vocês viram o que eu falei? O que? Achei deserto? Achei deserto e achei também coisas aqui. Então tá, pega aí o cacto e depois você traz pra gente. Quanto vocês querem? A gente quer... Ah, o máximo que você puder. Ah, mano, eu não tô conseguindo repor as minhas lâminas. Você tem que apertar R, você sabe, né? Ultralamina Steel... Essa aqui não é a minha, Noah. Como assim, velho? Não tô entendendo. Como assim é a sua? Essa aqui é a da... Eu tô falando com o Noah, com o negócio do Levi. Ah, do Levi é minha? Hahaha! Na verdade, você vai ter que passar pra ele. Não vou passar nada não, eu que peguei! Vai passar, Finn! Eu matei! Cadê você? Vem aqui. Só vou passar quando pegar minha surriga, aquela boca. Vem imediatamente. Vem imediatamente, porque a gente precisa ver todo o potencial de um Ackerman. Ah, que potencial que ele tem? Gabão não tem nem potencial. Nem a inicial do P ele tem. Cadê você, Edu? Venha pra cá. Gente, como é que eu faço pra evoluir muito certo? Oi, Eli. Isso daqui é pra você aprender a nunca mais me desobedecer, petulante. Ah... O que que foi? Ah, nada, deixa. Ih... Eu não vou te falar, não. Não vou te falar se você quer me matando. Quebrar. Ou vai me matar de por outro lado. Não, é uma coisa que você quer muito, mano. Só que... Deixa eu falar. Noa, veio pra você. Eu, titã, noa. 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 É sério isso? Eu tô com medo de você. Ela tá me olhando muito. Para com isso. Noa, vamos conversar. Olha lá. Vai, Noa! Eu posso falar ou não posso falar? Fala! Vem o titã batendo de guerra. É isso aí! Ai, meu Deus. Menino, dá a espada pro Gabo. Enquanto o Johnny vem, dá a espada pro Gabo, que a gente quer ver agora ele usando as habilidades. Não, ele tem que me dar uma também, então. Cadê? Ai, galera, descobri qual era o problema. Estava sem minha roupa. Óbvio que eu não ia conseguir de forma alguma colocar as lâminas, né? Mas deu certo. Consegui pôr aqui daquele jeito. Até letra, hein, gente. Cala a boca. Fica quieto aí, dá licença. Mas tá, ó. O Johnny já está aqui. Johnny, não fica em cima da casa que você vai destruir. Usa pra mim ver, Gabo. Como que é? Eu não tô conseguindo usar o gás, mano. Ah! Ô, Cole, descobriu o negócio. Pra usar o negócio do Levi, a nova do Levi, que é a lâmina do Levi, você tem que fazer outro DLT, que é o novo. Ah, é sério? Nossa, vai ser bom rolê. Então a gente vai ter que tentar fazer isso aí pro Gabo. O Gabo vai ser o diferencial aí do negócio, tá? Eita, menino, jogou ele longe. Deu uma mãozada. Eita, deu uma cabeçada. Meu Deus do céu. Ei, penhosa, você tá achando que eu botei aqui. Vai matar ele, não! Menino. Para de graça, Johnny. Eu não pedi pegar o gás. Aqui, ele não pegou o que pediu pra mim. Você pegou os… Ah, você pegou os cactos? Tá, gente, pra quê que eu quero os cactos, gente? Simplesmente, com o lã, a gente consegue fazer meio que aquela roupa de exploração. Olha, pegaram bastante… Eita, que é lã! Tem um pack de lã? Olha, o peco fechou, fechou. Pelo menos fez alguma coisa nessa feiosa. Vai, dropa aí pra… Cadê, menino, os negócios? Os cactos. É, cadê os cactos? Eu fico impressionado com a lerdeza do Cole. Eu dropei o cacto pra ele, ó. Ah, tá aqui. Só isso, Johnny! Só isso! Deixa eu ver quantos metros que tá o negócio. Quantos cactos ele conseguiu? Quatro mil metros? Você tá falando só isso? Ô, acabou. Tem que esquentar o cacto pra gerar o corante, né? É. Pera, você vai fazer a capa? Isso, menino! A capa! Ah, eu quero uma! Todos queremos! É uma que eu fui fazer meu trabalho. Ô, você sabe que tem o novo DMT, né? O da pistola. Ô, Johnny, vai pra longe da gente, se destransforma. Bem longe, bem longe. Como é que se destransforma, gente? Eu não sei. Tem que coisar a paquinha de novo e… É a mesma coisa a gente transformar. Vai, vamos ver. Deu, deu! Ah! Olha, não mudou! Gente, não conseguiu. Matou a feia, foi? Não mudou foi nada. O que é isso, mano? O que foi? Johnny, você viu o que que eu… Uhum. Veio! Tá bom, ó. Corante aqui. E agora é só a gente pegar esses corantes, galera, e colocar na lã. Colocando a lã juntamente com o corante, a gente faz aqui a paradinha e tudo mais, tá ligado? Só deixa eu ver exatamente como é que você faz, porque tem todo o macete de como é que a gente faz essa capinha aí, tá ligado? Pra fazer a capinha simples, precisa de uma pena. Tem uma pena aí, gente? Não. Só do Noco, que ele é uma galinha. Na verdade, eu tenho sim. Aqui, ó. Não, tem que ter. Tem uma pena. Tem pena aqui dentro do inventário. Tá. Ó, é muito simples. A gente vai ter que… Deixa eu vir aqui e pegar mais corante, né? Colocar uma pena no centro, né? E colocar o demais, tipo, os negocinho verde, as lãs verdes em volta, tá? É basicamente isso que a gente precisa fazer. Cadê a lãs branca? Meu Deus, é tanto item que eu tô mais perdido do que segue tiroteio. Mas tudo bem. Vamos lá. Coloquei aqui e agora colocar o restinho e tudo… tram… Já tem aqui o negócio da Tropa de Exploração, vocês vão ficar morrendo de Inveja daqui a pouco. Aí, eu preciso tirar essa minha daqui, né? Aí, eu tiro a minha, coloco aqui e coloco do lado. Que vai transformar nisso daqui. Vamos lá, vamos ver se vocês vão ficar com inveja. O que foi? Eu pensei que você ia falar Nossa, que roupa legal Ficou todo mundo olhando É que a gente cagou Eu fiquei assim, o que você tá falando? O que você tá falando? Mas tudo bem, eu vou fazer o de vocês aqui Pega os corantes e tudo mais Pra gente conseguir fazer, tudo um negócio bonitinho Deixa eu pegar aqui Eu queria usar meu DMT também, mas ninguém me ensina. Ah, eu não consegui nem usar o meu, que eu não posso. Mas por que você não pode? Ah, esse aqui. É porque o dele é o novo do Levico, olha a espadinha do Levico. Pegaram? Eu fiquei pra trás, ó. Gente, vocês entenderam como é que faz? Então, ó... Não, eu entendi. Alguém pegou os corantes aí. Eu entendi. Não fui eu. Ó, eu vou colocar as lãs todas dentro do baú. Aí vocês conseguem fazer. É só juntar a roupa de vocês com o negócio da... Calã? Isso. Na verdade, não calã. A lã, você vai colocar a lã em volta. E no centro, você vai colocar uma pena. Ah, eu tô com as penas aqui também. Como é que eu faço? Cadê? Me dê aí que eu faço. Tá, a roupa da exploração. Tá tudo no baú. Os meninos estão fazendo aí. Os meninos estão fazendo. Eu tenho a missão importante, que é me jogar para ser devorado por titãs. Deixa eu te matar! Não, você não. Você não é digno de isso. Nossa! Ei, eu perdi meus itens! Mano, que moleque... O que foi? Infeliz, você virou titã aqui. Eu virei longe. Ele adorou ser esse titã. Eu acho que esse aí vai ser o titã normal do Johnny. Não, não quero esse não, véi. Olha o que é que voltou pra mim. Mano, cadê? Não tem titã nessa bagaça, não. Tem lá em flash, né? Gente, tem o Levi aqui. Oi! Aqui, ó! Encontrei o titã. Eu serei devorado agora. Deixa eu só ele se transformar aqui. Vocês querem presenciar este momento? Estou desanimado. Eu vou matar o Johnny. Ô, Johnny, ele fez a minha... Eita, eita! Me dá a minha faquinha de volta. Vai lá, eu... Gente, eu acabei de ser devorado pelo titã. Mas, tipo, não era pra ser agora, tá ligado? Mano, o titã é muito rápido. Que titã que se move desse jeito, pelo amor de Deus? Vamos lá, vamos ver se eu consigo alguma coisa. Não ganhei porcaria nenhuma. Porém, com o farol, eu estou muito feliz, porque agora eu tenho a seringa do meu titã preferido. Ai, eu vou chorar, gente. Vou chorar. Deixa eu pegar aqui e colocar a minha roupa de volta, daquele jeito. E agora, vamos para a base. Cadê? Eu nem lembro onde é que é a base aqui. O Coad, meu titã favorito. Mas eu ainda nem vi que perguntou pra ele. Eu só vou deixar só. Eu não tô falando isso aí, não, querido. Ô, Johnny. Me dá essa armadura normal, se você acesse bem. Johnny me matando. Olha aqui, Johnny. Ok, minha. Deixa eu te dar, não. Não, não vou te dar, não. Deu não, não vou te dar, não. Meu Deus, uma âncora. Nossa. Nossa, Co. Ô, Johnny, fica de... Ei. Ó, ó. Vem aqui pra você ver. É que eu tinha quadro... Edinho, olha aqui. Minas, teclose! Se eu tivesse com o titã já, você me mataria. Mano, que susto. Por um momento, eu pensei que eu tava com o titã. Nossa. Eu não esqueci a situação. Olha aqui, Edinho. Cadê o Edinho? Cadê o Edinho? Edinho. Toma a cabeçada. Para, menino. Deus, para. Mano, se você ficar me matando, vai ter mais de eu pegar a seringa. Para de fazer isso. Ah, meu Deus. Cadê o seu? Co, cadê você? Eu tô voltando aí, que essa criatura horripilante, horrorosa me matou. Você tá de boa, pude. Olha o negócio. Menino, co, foi engolido pelas minhas chamas. Ah, Co, Co. O que foi, Nua? Não tô vendo nada de diferente, Nua. Cadê? Eita, você tem... Só que é a minha de volta. Ah, de ataque? Ah, de ataque. Diga aí. Deixa eu jogar esse futebol. De cabeça, andou. Ei, filha, dava de graça. Eu vou matar esse titã. Vem cá. Vamos atacar, vamos. Vamos, aquele. Vai todo mundo atacar. Ah, não consegui nem voar. Ah, ele destruiu o meu. Tá mais fácil agora. Eu vou virar. Eu vou virar. Gente, como é que faz o... Eu vou vir... Ah! E foi? Não, não mata ele não, senhor. Ele vai desvirar. Ele vai perder o poder de titã, gente. Como é que faz a faquinha, Co? Que eu esqueci. Não sei, não sei. A faquinha tem que olhar lá como é que faz os negócios. Deixa eu ver. Eu ia matar todo mundo. Ah, não. É tipo como se fosse um graveto e um Iron Ingot. É hoje, meus queridos. O grande dia em que Copa Raul vai realizar o seu sonho da série. Se transformar no titã martelo de guerra, mano. Olha, vai ser um negócio muito louco. Eu quero ver se, de repente, alterou alguma coisa. Porque a última vez que eu vi foi em outra atualização. Será que ele tá diferente? Eu não sei, mano. Eu sei que eu quero muito ser ele. Só que hoje tem um problema. Estou sozinho. Estou solo. Meus amigos me abandonaram. Porém, vai ser interessante porque no próximo episódio eu posso mostrar pra eles os meus novos poderes, né? Tá aqui comigo. E além disso, eu consegui outra seringa de titã fêmea. Quem será que vai usar? Eu não sei. Mas alguém vai ter que ficar com essa titã fêmea aqui. Alguém vai. Gente, antes de tudo, mano. Eu preciso fazer uma coisa que não fizeram por mim, né? Eu vou precisar daquele minério ali. Tem ali embaixo já, graças a Deus, né, gente? Basicamente, pra quem não sabe, a gente precisa disso daqui, né, meus queridos? Pra simplesmente conseguir encher os nossos tubos de oxigênio. Então, de oxigênio... É oxigênio? É o que, gente? Eu não lembro. Não é oxigênio. É o gás, tá ligado? Isso aqui é o gás que, tipo, a gente pode utilizar a nosso favor pra gente conseguir usar, né, o equipamento 3D desse jeito, tá ligado? Eu vou colocar aqui, ó. Pra fazer isso, né, meus queridos? Meu Deus, que susto. Enfim, né? E aí, meus queridos, a gente consegue fazer todas essas coisinhas, né? Eu consegui pegar, tipo, quantos? Tem sete, né? Eu acho que por enquanto dá, né? Tinha dois ali. Eu vou ter que minerar mais depois, galera. Consegui mais iron. Ali tem iron. Como foi que eu não vi esses irons, galera? Como foi que eu não vi esses irons? Deixa eu só descer aqui, né? Tomar cuidado pra não morrer de queda. Já dá pra gente ver esses irons aqui que já dá pra fazer. Ó, tem mais ali. Mano, por sorte, a gente chegou perto de uma ravina, mano. Então, isso aqui vai ajudar. Ó, tem mais ali. Que isso, mano. Tem bastante aqui. Depois eu venho atrás. Depois eu venho atrás. Porque a gente já tem aqui mais duas lâminas caso as nossas quebrem, né? Tem que ficar de olho, galera. Porque titãs spawn aqui sim, tá? Tem titãs spawnando dentro da muralha. Às vezes a gente precisa ir lá matar. É raro. É raro, mas tem, tá? Então, mano. Como que a gente pode começar isso daqui, ó? Como eu quero aproveitar aqui que eu estou, né? Com os meus poderes. Não estou ainda com os meus poderes de martelo de guerra. Vamos ver se eu já perdi o jeito de como é que se mata um titã. Opa! Opa, 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 opa. Matei. Galera, eu ainda estou bom, hein? Matar titã, minha Nossa Senhora. Nem precisava virar titã na real. Mano, está fácil agora, né? Tem outra ali. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. E vamos fazer assim. Talbergue. Calma aí. Tem que tomar cuidado, galera. Tem outro titãzinho ali embaixo. Ele pode matar. Mano do céu. Por que que não está indo? Eita, está ali, ó. Que isso? Foi! Não estava querendo funcionar. O titãzinho queria me devorar. Vai. Agora vai, agora vai, ó. Oh, raiva, que está me dando. Oh! Meu Deus! Tem um titãzinho ali embaixo, de 5 metros, querendo me devorar. Tá, agora vai, agora vai, agora vai. Boa! Eita, pergui! Quatro que ele me devorou. Minha Nossa Senhora. Ele está pensando que ele é quem? Ele vai se arrepender disso ainda. Você sabe, né? Seu titãzinho de minha tigela. Ou coisa não, pequenininha. Ah, está pensando o quê? Galera, vou me alimentar. Vixe, ele está vindo. Minha Nossa Senhora. Deixa eu vir para cá. Eu não sei se ele sobe a arma. Eu não sei como é que funciona o joguinho, mano. Mas tudo bem, galera. A gente já fez tudo o que tinha para fazer. Mostrei para vocês que eu ainda não perdi as minhas habilidades, né? E agora a gente meio que já pode encher o nosso tanque, né? Deixa eu encher aqui daquele jeito, né? Vim aqui e colocar tudo mais. É só colocar o tanque aqui e colocar isso daqui. Pronto, a gente encheu. E tem esse outro tanque que aparentemente está cheio. Então a gente tem dois tanques cheios. Ué, só tinha um? O que aconteceu com o meu outro tanque? Ah, eu não posso deixar ele desgastar completamente, mano. Que besteira que eu fiz. Eu vou ter que... Nossa, ferrou, galera. Ferrou. Vou ter que ficar olhando toda hora, senão vou me lascar, mano. Que raiva. Eu não sabia que estava tendo esse problema. Mas tudo bem, não tem problema. Mas estamos aqui mais prontos do que nunca. Bom, vamos tirar essa roupa aqui, né, meus queridos? Vamos ficar mais suado, mais tranquilo, mais de boa, né? E agora eu já posso injetar a seringa de titã, né? Vou tirar do titã fêmea aqui pra eu não correr o risco de injetar. E aqui nós temos o martelo de guerra. Mano, é muito simples. Pra quem não sabe, a gente consegue morrendo. Quando você morre, vê um papelzinho branco. E quando você clica com o botão direito nesse papelzinho branco, pode vir qualquer titã. Ainda não veio o que vocês tanto querem ver. Que eu tô ligado que é um colossal. O colossal é gigantesco, muito forte. Porém, galera, hoje vai ser o dia do martelo de guerra, tá bom? Então eu vou injetar. Deixa eu ter certeza. Martelo... Gente. Gente do céu. Ele tá aqui. Como que ele chegou aqui? Não é possível, mano. Como que esse titã chegou aqui, velho? Mano, que desgramado. Ele ficou me mirando o tempo inteiro. Veio, como isso é possível? Mano, se ele não tivesse caído, ele ia demorar. Mano. Mano, ele marca bem nele. Mano do céu. Agora eu fiquei com medo. Já pensou que tivesse injetado a seringa? O que que poderia acontecer? Nossa, que medo, velho. Mas tá. Vamos lá. Sem mais enrolação. 3, 2, 1 e... Pronto, galera. Injetei aqui. Posso tirar a roupa. E olha ali do lado. Sucessor Warhammer. Que é titã martelo de guerra. Minha Nossa Senhora. Eu tô muito contente. Tô muito feliz, né? Vamos ver se a gente já consegue se transformar nele? Tomara que dê. Porque eu vou pular daqui de cima. Seja o que Deus quiser. Uhul! Meu Deus do céu. Galera, ele é top. Olha isso, meu irmão. Que zica, velho. A cara dele é perfeita. Mano, esse titã, ele tem toda uma aparência diferenciada, tá ligado? É isso que eu curto nele. Além de ser muito rápido. Olha isso. Meu Deus, ele é muito rápido, velho. Tá. Então a gente pode começar a testar nossos poderes nesses titãs, tá bom? Vamos ver quais são os poderes do titã martelo de guerra. Até onde eu sei. Vou tirar isso aqui, né? Até onde eu sei, né? O primeiro poder deles é nada mais nada menos que o seu próprio nome. O martelo de guerra. Olha só o martelão dele, mano. Minha Nossa Senhora. Não sei se esse martelo dá muito dano. Deixa eu ver. Esse martelo, ele tem 3 de ataque damage. Ele é bem ruinzinho, pra falar a verdade. Por que será que ele é tão fraco? Porém, galera, ó. Não, eu tô com resistência. Eu não tô com força. Não gostei, galera. Sinceramente, não gostei. Eu acho que esse aqui poderia ser muito mais. É porque o mod ainda tá em desenvolvimento, tá ligado? Mas, tipo assim, ó. Mano, ele poderia ser bem mais letal, tá ligado? Será que... Eita, Berg. Tá vindo aqui na minha direção. Vamos ver. Tá. Ele tem um canockback. Interessante, tá ligado? Mas, parece que o martelo não é tão bom, galera. Parece que o martelo não é dos melhores, tá? Vamos ver qual é o outro poder que ele tem, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. E... Ah, eu lembrei. Eu lembrei, galera. Eu lembrei. Eu lembrei. Vamos ver. Ah, são os espinhos. São os espinhos, galera. Ó, chegar mais perto aqui e tudo mais. Que isso? Como se atreve? Não me acerte. Olha isso. Mano, ah, os poderes dele acho que estão meio que bugados, galera. Olha isso, mano. E eu não consigo acertar ele, velho. Que raiva, mano. Ó, só que é bom que você pode usar direto. Não sei quanto de dano dá esses espinhos, mas deveria dar mais dano, tá ligado? Deveria meio que paralisar e o titã daquele jeito. Bom, tô bem decepcionado com o martelo de guerra, galera. Eu achei que ele poderia ser bem mais forte, tá ligado? Porque, tipo, mano, é o martelão, tá ligado? Isso aqui ele pode arrancar a cabeça de um titã. Então, por exemplo, se eu mirasse ali na nuca, de repente a gente pudesse, ó... Errei. Mano, como que ele errou? Ó, deu um dano considerável. Parece que, tipo assim, demora pra você poder acertar de novo, ó. Ah, ele dá mais dano quando é assim, né, galera? Aparentemente é isso. Então... Mas mesmo assim, mano, tá demorando muito pra matar. Tá demorando demais. Olha isso. Não, 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 não. O martelo de guerra tem que ser mais forte, galera. O martelo de guerra. Tá, vamos ver, ó. Os espinhos. Mano, se eu ficar aqui eles vão matar... Mano, não gostei. O martelo de guerra é o segundo titã mais forte de todos, galera. Pra quem não sabe. Ele é muito apelão. Será que ele tem outro poder? Eita, quase me destransormei. Será que ele tem outro poder? Não sei. Não, é só esse aqui é o martelo mesmo. Mano, tô muito decepcionado. Acho que esse não vai ser o meu titã na série, galera. Apesar de que daqui a pouco a série acaba, né? Que tem poucas coisas pra mostrar pra vocês e tudo mais, né? Não vai ter como durar, tipo, muito, muito, muito tempo. Mas, mano, ele é bonitão. Pelo menos o design dele tá muito top, tá muito massa. A gente meio que consegue ter uma noção de como é que ele vai ser, né? Porém, eu acho que precisa melhorar esses poderes dele. Esse martelo dele, mano, tinha que dar, sei lá, uns... 12 de dano, tá ligado? Olha só, 3 de ataque da Mage. A velocidade, mano, que absurdo, mano. Isso aqui é fora de base, tá ligado? Não deveria ser assim. Os espinhos dele deveriam ser muito mais letais, tá ligado? Tipo, você vai usar aqui, ó, e pá... Ó, mano, devia dar um dano terrível, tá ligado? Porque é muito potente, muito poderoso isso daqui, ó. Eu espero que os caras melhorem isso daí. Porque meu titã preferido não pode ficar morfado assim, não. Porque ele tá muito morfado, tá... Cabaram com ele, galera. Cabaram com ele. E eu não vou mostrar, tá ligado? Mas, ó, é isso que eu tinha que mostrar pra vocês, né? O nosso titã maravilhoso, que é o martelo de guerra. Daqui a pouco vai voltar de imóvel aqui. Por que que tem essas abóboras? Eu preciso chamar os meninos e mostrar pra eles. Eu vou testar pra ver se, de repente, nos meninos é mais letal, né? Se nos outros dá mais dano e tudo mais, né? A nossa casa foi construída, porém não foi terminada, né? Mas os meninos vão vir, eu vou ver se eles me ajudam a terminar. Mas eu acho que eles vão gostar, galera. É um titã bem bonito até, né? E, ó, 18 segundos, você pode transformar ele com certa velocidade, né? Vamos ver se eu me transformo de novo aqui. Daqui a pouco vai começar a spawnar mob. Não tem tocha, minha nossa senhora. E já posso em 6, 5, 4, 3, 2, 1 e... Ué, não foi? Por quê? O que aconteceu? Vou ter que regenerar de novo, senão eu acabo morrendo, tá, galera? Ah, começou a spawnar mob. Ah, eu vou acabar com esses mob. Vai. 3, 2, 1 e... Mano, além de tudo, ele é bem rápido, galera. Então, o que eu gostei nele? Velocidade. E gostei também aí, né, do seu formato, né? Do design dele, que é boladão delas trevas. Eu curti demais. Porém, galera, acho que precisa melhorar muito esse titã, mano. É isso. Comentem aí o que vocês acham. Comentem o que vocês acharam desse titã, né? Que é muito importante, porque... Mano, não sei. O que ele precisa melhorar? Vocês concordam comigo que ele tá muito fraco? Tá muito morfado? Mano, o martelo de guerra é muito implacável, galera. Velho. Não! Eu simplesmente não aceito, galera, que o martelo de guerra seja tão cagado a esse ponto, tá ligado? Obviamente que se eu acertar aqui o Creeper, vai matar e tudo mais. Mas, mano... Tipo, tinha que dar muito dano. Tinha que dar, tipo, muito dano. É um trem de dano, velho. Tinha que ser um negócio gigantesco. Não sei, galera. Vai depender aí dos criadores do mod, dos jogadores, pra ver que eles colocam o negócio mais brabo delas trevas, tá? Mas é isso. Qual faraói está mais lindo hoje? Por que será? Porque eu tenho um poder guardado comigo. Simplesmente, eu sou o sucessor do titã. Adivinha que titã que eu sou, Johnny? Adivinha, 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 adivinha? Martelo de guerra! O Johnny perdeu o titã, seu burro! O Johnny perdeu o titã. Eita pena. Ai, que pena. Desqueça a feia. Ele ganhou outro titã, meus queridos. Filha da mãe, desgraçado! Eu tô com o titã de ataque, o desgraçado. Se você me matar, eu... Ei, Noah, vem aqui, pessoalzinho. Ei! Gente, o negócio vai pegar fogo hoje, porque, olha só, vou mostrar pros meus amigos os poderes do titã martelo de guerra. É muito louco, né, gente? Apesar de que não superou minhas expectativas, né? E eu simplesmente acabei com os titãs do Johnny. O titã, né? O titã quadrúpede dele, gente. Acabei com ele, minha nossa senhora. Ai, vamos lá. Ai, galera! O Johnny estava falando aqui comigo que ele ganhou a seringa de titã. Johnny! Não sei. Não acredito. Se você pegou o colossal, eu vou ficar muito pistola. Oi, Cole! Olá! Oi, Cole! Olá, Noah. Eu não vou mais explosão. Venha pra porrada! Ei, desgraçado! O que é isso que você tá comendo? Eu não tá comendo nada, é meu martelo de guerra. Ei, filha da mãe! O que é que foi? Eu me cutei de vida! Vou ficar calhadinho de titã. Vem aqui, pôs da martela de você! Ei, Cole, eu vou morrer, Cole. Eu morro. Eita, porque o Noah tá piscando. Ei, Cole. Oi. O Noah tá titã também, Cole. Dá visualmente esse martelo aí. Eu não preciso sair e entrar pra você ver com o titã. Pera aí, pera aí. Vamos entrar aqui dentro. Calma aí. O Noah tem titã? Eu tenho um titã de ataque, bebê. Jojo, Elis! Vem aqui, meu querido. Você precisa conversar com a gente aí sobre qual titã você é. Só não transformar perto de mim. Olha aqui pra cima! Onde você tá? Aqui, atrás. Atrás. Ah, esqueci o Kiyo no bumbum. Ai, que louco! Eita, meu Deus. Tem que sair de perto. Que louco! Ele é o titã blindado do Reiner. Cara... Ô, Johnny, a gente precisa testar aí seus poderes aí. Não em mim, pelo amor de Deus. Então te ataque, velho titã blindado, hein? Ô, Johnny, fica longe. Ó, como tá bugando. Ó, sai e entra no servidor. Porque, gente, buga demais. Vocês não têm noção. Buga demais, cara. Cadê o Kuo? Oi, Kuo! Cadê? Cadê você, Noah? Aqui. Aqui, meu. Tô lá. Tá, então nota com o titã de ataque. Temos o Gabou, que é o nosso Ackerman, né? E agora tem... Ackerman em aprendizado, né? É, porque... Esse é aprendizado mesmo. Vai, Johnny Jones, quais são seus poderes? Fica longe de mim, pelo amor de Deus. Vai, menino. Ó, menino burro. Olha lá em controles, ó. Vai lá em controles. Lá em controles vai ter um negócio escrito skill change. Você vai lá e muda, entendeu? E lá vai ser um negócio que você vai escolher os seus ataques. E o outro é o que você ataca, o skill ataque. Ué, bem modeladinho, né, galera? Eu curti esse titã. É da hora. Ô, Johnny, será que ele é muito forte? Ah, ele não tem poder, não? Tem certeza. Não, não tem certeza. Ah, mas o titã blindado só tem o próprio negócio dele, não? Tá. Que aconteceu? O que aconteceu? Eu já aprendi a voar, tá, querido? Precisa aprender mais, não. Foi o Noc que transformou. Ataca aí. Tão, tão, tão. É me transformar, é me transformar de novo pra ver? Mas peraí, sai de perto do Noc. Sai daí, Noc, de perto dele. Ai, tem um negócio bugadão do Noc aqui. É, vai. Johnny, transforma aí pra gente ver o processo. Como é que é, vai. Tudo bom? É, eu até que tô. Bela transformação. Gente, eu destruí a casa! Eu não consigo, eu não consigo me transformar mais. Ah, eu acho que tem… Ah, você tá com delay. Dá pra ver no seu rosto, ó. Você tá com aqueles negocinhos. Eu pisei na casa, sem querer. Ô, Noa, já basta eu destruir na casa, você vai destruir também. Johnny, transforma aí. Porque agora eu quero fazer martelo de guerra versus titã blindada. É isso que eu vou fazer. Ah, dá licença. Sai daí, Noa. Agora eu vou sair mesmo. Eita, Mara Pofão, foi tudo aqui. Vamos batalhar. Deixa eu reentrar, que eu não tô vendo ninguém. Oxi, cadê Johnny? Foi embora? Correu? É titã sem olho. Ô, mano, por que que bugou? Olha só, o martelo tá pequenininho pra mim, ó. Tá mesmo, tá miniatura. Ele tá no meio do braço, mas tudo bem. Vamos lá, Johnny, vamos ver o que você consegue fazer. Vou usar a cristalização, tudo bom. Vamos lá, gente. Aqui dentro não, não vai cagar tudo. Você vai ter que tirar bloco por bloco, Capricarita. Ah, eu não tenho foda. É o que demora, hein. Vai. 3, 2, 1 e... Vamos lá. Acho que ele deve tancar mais, não? Cô, você vai matar ele, cu. Fala aí, Johnny, se você morrer. Fala aí, se você morrer. Sou eu aqui, pede. Opa, essa Mari tá com as titãs. O que que ficou feito? Ele usou os espinhos, por quê? Por que que eu tô lerdo? Ai, que lag. É lag. Destransforma, não. De titã que você nem tá... Eu vou morrer, como eu vou morrer? Eu nem batido em você. Johnny, você tá parado, filho. Gente, agora eu tenho que dar um minuto do nada. Meu Deus do céu. Destransforma, não. Você não tá lutando. Ótimo, mas eu não tô lutando. Não tô nem atacando vocês, hein. Tá dando lag. Tá dando lag. Como eu vou morrer? Ah, no tanque, no tanque. Ah, o martelo de guerra é muito bom! Gente, eu retiro o que eu disse. Falei que o martelo de guerra era horrível. Mas ele é muito bom, na realidade. Dá licença, Johnny. Dá licença. Deixa eu tentar fazer um negócio. Ei! Filha da merda, meu Deus do céu. Sai! Posso tentar fazer um negócio? Depende. Pera aí, vai. Posso ou não posso? Vai. Ah! Ele matou eu! Eu perdi meu titã! O voou até o corpo do titã do copo pra cá. Du, o que você fez? Menina, acabou com o bichinho. Eu quase morri assim com o coração. Gente, eu só dei um tapa, não fiz nada! Não foi um tapa, não. Você soltou a fumaçona lá. Sim, mas eu pensei que não ia te matar. Porque o martelo de guerra era mais forte. Nossa, gente, ele deveria ser mais resistente, né? Porém, deixa eu ver se eu ganhei outra seringa aqui. Eu quase morri, minha gente! Galera, eu tinha ganhado aqui, né? No último vídeo, né? A injeção da titã fêmea, né? Mostrei pra vocês um pouquinho mais. Bom, olha que eu ganhei aqui também. Eu peguei aqui no livrinho que tava aqui comigo, ó. Calma. O que é isso? O quê? O quê? É o mesmo que eu tenho. É o mesmo que ele já tem. Mas tipo assim, ó. Eu tenho aqui, ó. O titã fêmea. A titã fêmea, né? Eu preciso me transformar nela pra ver como é que ela é. Vamos ver. O GTI estão prontos para presenciar o... Pula! Pula aí! Pula aí! Pula aí! Morreu! Ai, meu Deus! Gente, eu presenciei uma bosta caindo, gente. Era bosta de povo. Eu perdi a titã fêmea! Eu perdi a titã fêmea! Gente, clipe esse momento, por favor! Gente, por algum motivo não transformou, mano! Que ódio, velho! Eu perdi a titã fêmea! Gente, clipe esse momento, por favor! Gente, por algum motivo não transformou, mano! Cortei e tal! Mano! Ai, que bosta, velho! Cabo! Sai, velho! Que garoto! Que peça aqui! Vai dar fumaça! Olha, eu vou falar pra você. Hoje teve batalha de titãs, meus queridos. Eu queria, no final da série, cada um ser um titã e o Arkman e tudo mais, né? E aí, a gente fazer uma batalha generalizada, né? Eu ainda não sei que titã que eu vou ser, galera. Mas, mano, eu perdi meu titã martelo de guerra. Vou ver se eu consigo outros aí, né? Só que eu tenho o titã blindado aqui, né? Que dá pra gente meio que testar, já que o Johnny não mostrou nenhum dos poderes dele. Eu não consegui usar o poder. Não sei por quê. Que isso? Vai, Noah! Eu não me importo de perder ele. Peraí, 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 peraí. Deixa eu reentrar, porque eu não tô te vendo. Rouba o titã de ataque! É a coxina do Naruto. Você matou a minha mãe! É a coxina do Naruto. Um, dois, três e vai! Gente, o que aconteceu? Ele soltando o negócio. Meu Deus. Eita, pega! Acabei cacá! Tá quebrando as mãos, tá? Gente, eu acabei cacado assim. Eu vou rir de queda! Mano, ele perdeu o titã. Galera, todo mundo perdeu o titã hoje. Oh, Cole! Cole! Meu Deus. Acabou meu tempo de titã, menino. Ele destruiu a casa. Ah, a gente não tava lá na casa, velho. Ah, eu tô reconstruindo. Eu tô reconstruindo, gente. Relaxa. Noa, vem aqui, Noa. Você quer que eu vá? Você quer que eu vá? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Ei, garoto. Mas você não fez isso. Você... Mano, se eu pudesse falar uma palavra aqui nos nossos... Com... Não sobrou mais casa, gente. Pelo amor de Deus. Gente, não sobrou mais casa. É Deus, para! Para! Ei, garoto! A gente se matou enquanto todo mundo perdeu o titã. Meu Deus. Gente, esse episódio foi uma verdadeira bagunça. Eu simplesmente detestei, tá ligado? Porque eu esperava mais dos meus amigos, sabe? Ah, lá vem. Como é que é? Olha o drama. A pior burrice da minha vida foi perder a titã fêmea. Galera, vocês nunca viram titã fêmea, velho. Agora a gente vai ter que conseguir outra. O melhor foi a casa. Eu consegui dizer o titã fofinha de bombo que cai do céu, velho. O engraçado é que o Cole, tipo, ele perdeu no grande estilo, né, gente? Vamos concordar. Gente, estamos de mudança já. Vamos mudar de casa porque esse aqui já foi embora. Não, eu vou construir outra muralha, outro lugar que eu cansei dessa localização, tá ligado? E aí a gente vai ver a melhor forma da gente poder fazer essas paradinhas, né? Realmente tá complicado, tá difícil. O que é que você quer? Mano, pra mim é difícil vir a bagulho de titã. O que é que você quer? Vou te matar pra ver se vem um titã. Caiu! Derrotado. Mas voltei porque eu sou que nem uma fêmea. Agora você é um urubu, né? Que nem um urubu, que nem uma fêmea. Mas, gente, é o seguinte, mano. Comenta aí qual titã que a gente vai atrás agora. Porque simplesmente perdemos todos os nossos titãs. Foi um desastre esse episódio. Gente, o que aconteceu aqui? Foi titã versus titã. Depois do nada morre e perdemos. Não consegui nem mostrar pra vocês a aparência da titã fêmea. Porque não transformou quando eu pulei. O que você fez eu perder o meu titã de ataque, mano. É, perdeu mesmo. Não era só eu que ia perder. Ah, todo mundo perdeu. O Johnny perdeu. Por que você é o que eu ia perder? Perdeu mesmo. Eu perdi minha vida. Ah, mas você é, meu filho. Você é. Não, não, não é, meu filho. Ah, dá licença. Ai. Ai, galera. Hoje eu decidi deixar a minha skin de Eren Jäger. Na verdade, Eren não é. Com o Jäger para trás. Simplesmente no último vídeo tivemos aí muito azar. A gente perdeu todos os titãs que a gente tinha. Então a gente teve que meio que burlar o joguinho. Como? 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 Morrendo toda hora para vir seringas de titã, entendeu? Então a gente não injetou nenhuma. Juntamos várias seringas de titã. E hoje a gente vai mostrar para vocês os últimos titãs restantes. Para a gente meio que mostrar para vocês quais são os poderes deles. O que eles têm e tudo mais. Demorou? Vamos que vamos, meus queridos. Porque hoje promete. Porque simplesmente eu consegui a seringa de titã colossal. Olha o titã colossal chegando. Intensa, gente. O Jornilson está aqui conosco hoje. Porém, o Noa está aqui. E o Noa também, assim como eu, é um... Como é que fala? Súdito de mira, entendeu? Só o Gabon que é um Arkman meio tipo, né? Como eu posso dizer, Noa? Como você diria ele? Uma criança. Não é minha criança. Não, Gabon. Você é horrível, Gabon. Minha nossa senhora. Minha vontade de dar-lhe um tapa na cara, para ser sincero. Porque não é possível. Que papelão o Gabon pagou no dia que a gente foi mostrar o Zakman aqui. O poder. Eu estou na escola, cara. Mas mostra aí, mostra aí, mostra aí o seu giro. Porque, gente, para quem não sabe, tem um giro muito louco que ele faz. Mostra aí para nós. É esse? Assim que eu não vi direito. É, literalmente esse giro. Ah, esse giro aí sim. É isso mesmo, meus queridos. Então, ele consegue matar vários titãs junto ao mesmo tempo, tá ligado? Então, ó. Eu juntei todas as seringas, né? O Noazinho estava falando aí para mim que ele estava aí, sei lá, interessado aí no mandíbula. É isso, Noazinho? Sim, sim, sim. Porque o mandíbulo foi... O mandíbulo. O mandíbula, a fêmea e o colossal a gente ainda não mostrou. Então, ó. Estão aqui nesses baús, tá ligado? Nesse baú, o único baú aqui. E eu já vou fazer o seguinte. Como eu ainda não vi, né? Eu vou pegar o colossal que foi a única seringa de colossal. Foi a única que a gente conseguiu. Ele é bem raro de vir, tá, galera? Isso, sim. E aí, Noazinho, tem aqui o mandíbula. Pega o mandíbula aí para você testar. E eu vou pegar aqui a titã fêmea. A titã fêmea, será que só tem uma? Eu acho que tem mais de uma. Se eu não me engano, o Johnny conseguiu duas da fêmea, eu acho. Não sei. Tá, vamos ver certinho aí para a gente conseguir ter uma noção. Então, ó. Tá bom? E se está preparado para ver a titã fêmea, como ela é bonita? E ela é... Como eu posso dizer? Ela traz outros titãs com sua beleza, entendeu? Tem dica. Ela deixa os titãs cegos com sua beleza exuberante, exuberante. Vê se não morre, hein? Ai, eu também não mostrei. Eita bichica, já transformou. Cadê? Olha lá, meus queridos. Nossa, sai e entra no server de novo porque você está extremamente bugado para mim. Gente, ó. Em falar nisso, outra coisa que eu não mostrei para vocês foi isso daqui. A nossa plantação, tá ligado? Eu tive que criar isso daqui porque a gente estava começando a passar fome, né? E eu só consegui fazer esses pãezinhos aqui. Mas aí é só esperar crescer. E eu acabei de estragar mais um aqui que a gente faz todo o processo. Cadê ele? Eu não estou vendo. Não estou vendo ele. Ali, 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 ali. Ele está mal, hein? Mãe de Deus. Olha isso, galera. Ele escala a parede. Ele tem essas garras. Mano, ele é muito apê. Olha isso! Ele subiu a parede! Nossa, eu quero ver a do Falco para lançar nós. Nossa, que é o titã que voa basicamente. Posso usar a minha habilidade? Vai, usa, mas usando o Gaboni. Tchau! Não! Vem Gabo! Vem Gabo! Vem Gabo! Ou então, você usando os outros titãs irracionais. Enquanto isso, eu vou injetar aqui, ó. E eu vou poder já me transformar daquele jeito. Matei! Nossa, com resistência e tudo já. Que vai inclusive matar, gente. Que isso? Deixa eu ver. Então, titã fêmea, galera. Vamos mostrar ela como que é para vocês. Tá ligado? Então, não vou fazer a peseira que eu fiz da outra vez, tá? Porque da outra vez eu pulei e tentei coisar. Mas, gente... Essa aqui é a titã fêmea. Tá vendo aí? Aqui, ó. Bonitona, bonitona. Muito bem modeladinha. Famosa a tia do Cu, ela. Do nariz, tá? Do nariz. Eu queria ver quais são os poderes dela. Eita, gente. Vai ter que dormir para ficar de dia. Não, não, não. Tá com todo mundo com cama aí? Não. É, tá faltando uma, que era do Noah. Que é a sua, minha filha. A minha tá aqui. Eu vou me aqui primeiro, garota. Falando o quê? Não! A minha tá comigo. Por que você matou ele? Olha, ó. Você tá se aproveitando, Noah. Você segue me matando, não, meu filho. Você tá com você aqui. Duvida. Eita! Você que fez isso? Eu soltei a fumaça aí. Eu também. Eu não recebi isso por nada. Olha que poder que é esse. Ela dá um pulo, é isso? Sei lá. Que que esse menino quer, gente? Que que esse menino quer? Ai, da defensa. Ai, formiguinho. Ah! E tem esse outro aqui que é o... Olha meu salto, velho. É muito... Mano, ele é muito rápido. Olha isso. Bom, galera. Aparentemente ela não tem muitos poderes, não. Não gostei muito da sua fêmea, não. Ela tem esse vapor gigantesco, né? Ele tem a garra, que da hora. É. Eita, bexiga! Toma. Vai lá pra cima, vai. Fih da mãe! Não se atreva a fazer isso de novo. Uau, olha as graças. Você perdeu titã nessa vez. Não, não! Ainda não! Deixa de ser louco. Gente, olha que titã modeladinho, meu. Eu curti. Eu vou me destransformar. Menino, você virou o Forofofa pra minha cara, tá fedendo. Vou destransformar. Pira! Uau! Vai, destransforma. Uau, muito engraçado, mano. Olha, ainda tá com a cara da titã mandíbula da Ymir. A Ymir falsa. Eu já, eu já. Eu achei outro. Que bom. Nossa, ele caiu. Acabou o gás, foi? Foi. Minha Nossa Senhora, acabou. Meu pai amado. Mas tudo bem, gente. Ó, agora é o momento da gente dormir. Vem aqui todo mundo dormir. Que a gente precisa testar os próximos titãs, tá ligado? Eu falo que ele tinha uma missão pra mim, menino. Não, era só pra zoar com a sua cara pra você virar um quadril pedido mesmo. Mas... O que que é isso? Gente, dorme aí. Acabou. Ai, meu Deus do céu, não é possível. Vai, acabou. Eu tô dormindo, gente, garoto. Oxe, deixa eu falar aqui. Obrigado, tá? É... Fale. Já foi lá. É... É... É, sabia que eu estou chegando a 70 mil inscritos? É mesmo? O problema é seu, tá ligado? Nossa. Pensei que era meu amigo. Não, ó, gente. Nozinho, falta muito pouco pra ele chegar aí a 70 mil inscritos, galera. O que que vocês acham de vocês daquela moral pra ele, aquela força aí da galera que ama Attack on Titan. Ir lá no canal dele e ajudar ele a chegar a 70 mil. Tá? Hashtag Noah 70k. Tá chegando aí. Daqui a pouco 100k aí, Noah. Que que é isso aí? É, menino. Pois é. Ih, menino. Você já... Ah, você não deu spoiler, né? Vou colocar o canal do Noro Card pra quem não viu e também vou tentar deixar na descrição. Demorou? Vai tá a arroba dele aí, fechou? É isso. Então, o que que foi que você falou, amigo? Vou dar spoiler da nova série que a gente vai fazer. Nova série? Pode dar spoiler. Pode dar spoiler aí. Segunda-feira vai ter uma série daora, galera. De conjunto com um negócio daora. Eita. Ó, vai ser um estilo de série diferente e que todos vocês nunca viram, tá? Vai ser uma pegada medieval. Onde Drácula vai estar lá? Não sei. Ai, menino. Não conta, não. Joguei no ar, garoto. Não, eu acho que dá pra gente fazer um negócio lá, que eu quero tramar o negócio contra uma pessoa aí que eu não vou contar. Gente, vai ser alto nas tramas. Gabo vai estar também, viu? Gabo vai estar. Diz Gabo que vai ser bem amigo do Noah, eu duvido. O quê? Eu falei isso quando? Falou que vai ser bem amigo. Vai ser meu sur de tudo sim, gente. Gente, eu acho que eu tava maluco no dinheiro. Tudo bem, tudo bem. Mudando de assunto, não posso mais contar spoiler. Eu preciso morrer, né? Gente, parece que não tá spawnando os titãs. Se quiser eu testar, é bom que eu testo pra ver se dá dano no meu negócio. Não, não tem nada. Não vem testar nada, eliminar. Vai testar na tua tia, eliminar. Tá apertando o quê? Gente, ó. Eu tô olhando aqui e não está spawnando os titãs irracionais. Mas o que será que aconteceu? Emiro... Vamos trabalhar, né? Emiro. Não tô vendo, gente. Não tem titã irracional aqui. Tô muito deveras triste. Deveria spawnar, tá ligado? Ah, spawnou, spawnou. Spawnou. Vou ver se eu perdi minhas habilidades. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah! Ah! Que isso? Ah! Errou! Galera, o que que tá acontecendo comigo? Eu perdi minhas habilidades? Matei! Vou tentar matar mais um. Vou tentar matar mais um, galera. Vai. Vamos tentar matar mais um. Vai. Vamos tentar matar mais um. Vamos lá. Mais um. Mais umzinho. Eita. Eita, Berg. Vai. Esse aqui. Esse é meu. Esse é meu. Esse é meu. Ah! Meu Deus! Que? Oh, nossa. Eu tô tentando me matar. Eu? Eu não, menino. Olha que bem. E aí, como é que você faz, querido? E aí, eu consigo matar Noah. Noah. Vem cá! Eu vou morrer, mas não vou morrer pra você. Nossa! Pronto. Morri, não morri. Ah, morreu de queda, humilhante, querida. Ai, dá licença. Caiu que nem bosta. Ah, nossa. Caiu que nem você, então. Que nem a sua tia. Ah, da licença. Ah, minha tia não é bosta, não. Você que é cocô. Ah, cocô. Tia, fala palavrão. Ai, que horror. Tudo bem, tudo bem. Ó, agora eu vou injetar, então. O que é feito esse fly? Ah, eu tô bugado. Olha, roubando o bandido. Não, não tem como eu roubar, gente. É porque ele tá bugado aqui. Mas tudo bem, galera. Vamos fazer o seguinte, ó. Agora que eu já tenho a seringa aqui do Titã Colossal em mãos, eu vou injetar ela em mim. Por favor, Cole, não morra. Se eu morrer, ferrou, galera. Se eu morrer... A gente tomara que não morra. Eu que vou morrer. Vai sentado aqui. Você vai ver. Vai, eu tô chegando aí. Cadê vocês? Eu quero que vocês presenciam essa pessoa. Estou sentindo aqui, mano. Eu vou morrer. Ó, vamos ver se veio a seringa. Mano, não veio dessa vez. Tá. É. Gente, eu vou ficar aqui, ó. Tá. Não tem nenhum Titã aqui. Ai, meu Deus. Estão trazendo aqui a Frida. A Frida Reis. Sei lá como é o nome dela. Tá. Gente, aqui estou eu. E eu já posso me transformar no Titã o momento em que eu quiser. Porque se eu apertar aqui, sucessor do Titã Colossal. Vamos ver então como é que ele é. 3, 2, 1, e... Nossa, ele destruiu aqui. Meu Deus. Vou bater na outra praia. Gente, olha isso. Jogou o Titã tudo pra longe. A transformação dele é colossal também. Que louco. A gente pode ver os poderes que ele tem. Que poder que ele tem. Meu Deus. Estou destruindo o mapa inteiro. Eu vou até sair do jogo. É o chute. Ai. Ai. Mano, muito poder. Gente, muito lag. Gente, eu saí na hora da morte. O que foi isso? Meu Deus. É muito lag. Gente, olha que coisa feia lá em cima do negócio. Cê tá me vendo ou não? Tô aqui embaixo, menino. Tentar descendo aqui. Só que... Mano, ele demora muito pra andar. Ele é muito lerdo, galera. Meu Deus. Cadê você? Só pra eu saber. Estereço. Depois eu vou jogar aqui. Matei? Matei! Calagado. Eu não consegui fugir, velho. Esse titã é muito apelão, velho. Ô, eu vou destransformar. Porque desse jeito que tá... Não faz isso não, menino. Peraí, peraí. Ai, 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 ai. Tá muito lag. Tá bexiga, gente. Gente, eu vou pegar e vou sair daqui. Minha Nossa Senhora Aparecida de Guarda-Loop. Mano, é muito colossal. Ele é o tamanho dele. Você entendeu os poderes que ele tem? Pelo que eu vi, ele tem o chute. Tá ligado? Ele tem também... Mais o que que ele tem? Deixa eu ver que tem um titã vindo atrás de mim aqui. Mano, tem tipo umas pedras que ele tá. Que eu queria saber o que que é isso. É como se fosse o chute dele mesmo, né, Nua? Tipo, ele chuta o chão e faz isso daí. Em falar nisso, galera, a gente precisa fazer mais uma coisinha aqui que ficou pendente, né? Eu descobri que não tem só essa muralha quadradona, tá ligado? Tem como a gente fazer uma muralha redondona. Vai ser muito da hora. A gente vai fazer agora essa muralha. Foi o Gabo que falou. Tá bom, Gabo. Tá bom. Foi ele que falou. Ele me lembrou, tá ligado? Porque, tipo, eu já tinha visto e tudo mais, só que eu tinha me esquecido real. Então vamos fazer ela aqui. É bem simples, tá? Toca aí. Não! Nossa! Vai matar eu! Eu só me salvo pela minha resistência de arco, mano. Nossa, tá muito cuidado. Sério, mano? Ô, Nua, pelo amor de Deus. Toma cuidado. Transforma bem longe que eu tô com titã colossal. Olha, tá vendo aqui a casa? Fica peidando a cara dos outros, hein? Olha o que que o Eren faz aqui, ó. Lá na anime, ó. Tô pintando aqui na casa. É, então o Eren tá tudo bugado. A perna pra um lado, o braço pro outro. Minha Nossa Senhora. Vamos fazer esse negócio logo. Bora lá. Gabo, você já fez, meu querido. Ai, estou fazendo agora. Ah, é por isso que eu vi. A gente abriu o baú, ele pegou tudo. Ei, não me mate. Cristaliza aí. A gente vai embora daqui. Pode cristalizar. Vai, cristaliza aí pra nós ver. Pode mesmo? Vai, pode, pode. Não! Foi mal, foi sem querer. Que imbecil. Deixa eu sair de perto. Eu não sei qual é a primeira. Eu achei. Ficou. Cristalização. É. Toma aqui, toma aqui. Você fez? Olha, tem certeza que é essa aqui? Oi, amigos. Essa aí mesmo. Aí, tipo, faz uma esferona, tá ligado? Cadê o nó, gente? Eu acho que eu tô aqui dentro da cristalização. Ah! Minha tamanho desgraçado! Eita! Destrói a cristalização! Uma explosão do titã colossal! É claro, né? Você explodiu duas vezes em seguida. Como é que foi isso aqui? Mano, que louco, velho! Caraca, nozinho! Que zinca, mano! É, perdi mais um tipo de ataque. É, não me chuta, não! Eu vou roubar todo titã de martelo de guerra que tá aí, né? Vamos pegar você. Bora! Voltei, galera. Voltei a ser como de novo, tá? Vamos lá, então. Ó, sem graça. Mano! Que que foi? A esposa pegou aqui, mano. A esposa não vai duas vezes. Não vire titã. Vire titã com a Drupedic-Tayla, porque daí se você morrer não vai perder nada. Vira lá. Vire eu? É, o titã com a Drupedic. Não. Não vou, não vou virar. Eu não deixava. Eita, acabou. Tem uma coisa que eu preciso fazer aqui, meu querido. Eu preciso repor o meu gás. Ah, eu tenho dois aqui. Consegui repor, relaxa. Muito bem, muito bem, muito bem. Só precisamos encontrar um lugar pra pôr essa muralha. De acordo com o Gabo tava falando aí, né? E que eu saiba também. É maior. Essa muralha é maior e ela é redondona, gente. Só que eu tô achando assim que, tipo, a série já chegou no final, né, galera? Não tem mais muito que a gente fazer. O mod tá incompleto. Ele tá meio que como se fosse beta, tá ligado? E aí tem muita coisa que a gente precisa fazer. Só que não dá pra fazer porque o mod está incompleto, né? Então, ó. É muito simples. A gente só precisa colocar aqui... Olha, 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 olha. Pera, isso aqui é o último episódio? Caraca! Não, menino. Não é o último, não. Caraca, mano. Olha a muralha, galera. Que louco! Olha isso, meu irmão. É, fiquei curioso. Eu vou dar TP. Vai, pode dar TP. Galera, essa muralha é muito maior. A gente meio que fez aqui um espaço nosso. Que zica, mano. O que é que foi? Vem cá. Não! Você ia tentar me matar e eu tive que me transformar! Ah, eu perdi meu martelo de guerra. Não, o Noé ia transformar perto de mim, gente. Ele ia me matar. Mano, o Noé, eu tô com o Titã Colossal. Só tem um. É o único que eu consegui até agora. Você não vai lutar com ele no final. Vai sim. Porque ele morre fácil, né? Ei, ei. Ele morre fácil? Ele chutou a muralha contra o Titã Colossal. O que foi isso? Gente, ele vai ser. Ele destrói a muralha. Que louco. Caiu e a muralha foi caindo junto. Eu vou dar o Titã Martelo de guerra pro Johnny e eu vou ficar com o Titã de ataque. Vamos ver se ele não vai morrer fácil. Verdade, olha a cara. O que foi isso? Gente, meu Deus. Que engraçado esse Titã. Gente, essas pedrinhas que matam tudo. Ficou no meio e morreu. Tô vendo. É muito bom. Galera, eu sei que ele destrói, mano. Olha isso que ele faz. Ele é o único que consegue destruir essa muralha. Tipo, destrói mesmo, tá ligado? Ele é muito assim, tipo, brabão mesmo. Eu vou te transformar. Saiu de perto. Mano, que loucura, velho. Que loucura. Muito, muito louco mesmo, galera. A gente virar esse Titã aqui. Eu curti pra caramba. Galera, comenta aí até agora qual é o melhor Titã. Porque a gente já mostrou todos pra vocês, tá ligado? A gente já mostrou o martelo de guerra. Quadrúpede. Já mostrou também o... Como é o nome dele? Ô, Noa. O que é isso? Virou festa agora? Fica dando TP? Tita fêmea, Titã encoraçado. Mano, viramos todos, tá? Agora... Eu não acredito que ele fez isso. Ele fez... Mano, eu juro. Só me salvo por causa disso. Não, ele fez de propósito, gente. Mentira, eu não fiz de propósito. Ele fez de propósito. Noa, eu vou ficar morrendo nesse servidor até amanhã. Mas eu vou pegar o Titã Colossal. E agora o seu Titã Oficial vai ser o Titã Quadrúpede. Pra você tomar água na sua cara. Já estou comercial. Vai ser o Titã Quadrúpede. Pra você aprender. Morra, Gabo. Só por causa disso. Cara de pau! Ô, Noa, você tem noção de como é difícil conseguir. Eu tô lascado pra conseguir. Eu nem sei se eu vou conseguir. Nossa, eu me ferrei bonito. Mas pelo menos mostrei pra galera isso. Seguinte, galera. Estamos aqui em cima da parada de cristalização do Titã de ataque. Que era do Noa. O Noa usou isso aqui contra nós. Acabou com a nossa base. Agora a gente vai ter que ir pra outra muralha que a gente criou no último vídeo. Foi um verdadeiro desastre. Simplesmente esses meninos fizeram uma algazarra e a gente perdeu quase todos os Titãs. Esses meninos não. Porque eu não estava aqui nos últimos episódios, entendeu? Porque você é vagabundo suficiente para não entrar nos episódios. Olha a treta e a gente vai discutir isso no vídeo mesmo. Discuta em vídeo, porque aqui parece que... Ah! Saia de perto de mim! Ele virou o Titã! Oi! O Noa tá com o Titã macaco! Bestial! Nossa, a gente... Bestial! Não, é porque na hora eu não lembrei. Tá vendo o Johnny me chamando de... Gente, vamos que vamos. Porque hoje Com o Faraóis vai tentar fazer um negócio muito louco. Porque nós recebemos presentinhos e a gente vai usar esses presentes. Vou mostrar tudo pra vocês. O Johnny tá morrendo fulminantemente ali pro Noa. Noa é pilantra, viu? Noa tá matando ele aí toda hora. Gente, recebemos presentes! Olha só, veio um papelzinho aqui, veio muita, mas muita coisa. Calma aí, não pega não. Deixa aí que a gente vai ter que ver certinho o que tem aqui pra gente pegar. Olha só, isso aqui é pra mim, não é mesmo? Esse aqui pra mim também é mesmo. Ei, não tem nada pra você não. Mas olha o que mandaram pra gente. Vocês estão fracos! Mandei algumas coisinhas para que tenham os armamentos necessários para derrotar um Titã original. Mostrem seu potencial. Então, o que a gente vai fazer? vai poder tentar derrotar alguém transformado em Titã original. Titã original é tipo Titã bestial, Titã de ataque. No caso, o Noa, né? O Noa. Olha, eu tenho aqui o martelo de guerra em minhas mãos, né? Só que, meus queridos, outra coisa que a gente vai precisar muito conseguir vai ser o Titã colossal. Ei, cuidado, não transforma aqui perto. Oxe, Johnny, você também tem Titã? Eu não sabia. É porque, menino, eu acabei de pegar aqui. Eu acabei de pegar no serinho aqui. Mas, ó, esses papeizinhos, galera, simplesmente tem a possibilidade de vir um Titã. E toda vez que você morre, vem um papelzinho desse. Vamos te matar, então. E pra mim, não tá vindo nada. Calma, menino! Não! Maluco! Louco! Ó, e não veio nenhum Titã pra mim, minha Nossa Senhora. A não ser esse aqui que eu já tinha conseguido, que é o martelo de guerra. Johnny! Você quase me matou! Desculpa. Ele me deu um pisão. Eu só fui andar, viu? Tá, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Gente, vamos fazer o seguinte? Eu vou pegar esse negócio aqui, que é o do Kenny, tá? Que tem as arminhas ali e tudo mais. Você não lembra quem é? Kedira? Não, menino. O Kenny, que também é da... Ah, tá vendo? Ah, não. Ô Johnny! Não foi... Eu te transformei lá em cima, não foi pra matar ele, eu juro. Desculpa. Ó, gente, não é pra destransformar e transformar. Vai com calma, calma aí, vocês vão ficar gato do negócio. Eu te transformei lá em cima, não foi pra eu te transformar nem. Mas, ó, basicamente, galera, a gente tem aqui essa roupinha, tá ligado? É porque, ó, você usa o negócio aqui, ó. Ó, que louco. Tá carminha, mano. Muito da hora essa daqui, ó. Muito da hora. Como é que eu vou chegar aí agora? Ô, meu. Cheguei aqui. Dá TP no Johnny. Aí a gente libera o TP. A gente libera o TP. É, eu posso pegar meus itens também? Que itens, Johnny? Tá, no balbo aqui. Então, pega um desses aí e depois eu vou precisar que vocês me emprestem pra eu testar também, tá bom? Porque essa roupa aí é a roupa nova da tropa de exploração. Aquela que eles vão lá quando eles vão atacar Marley, tá ligado? Um negócio muito louco. Tá, mas como é que eu faço pra falar se eu não tenho as duas pistolas? Oxi. Não tem pistola, é espada, menino. Ou então você usa... Usa os dois, é, lança-trovão, menino. E agora a gente tem o lança-trovão pra gente usar contra os titãs, tá ligado? Então, vamos fazer o seguinte. Já que vocês hoje estão com lança-trovão, eu vou virar o titã martelo de guerra. E daí vocês vão tentar me matar usando apenas... Gente, como é que usa o lança-trovão? A lança-trovão. Só clicar com o botão direito. Caraca, como eu corro? Tá tremendo aqui. Ai, como eu ia me matar? Olha, dá pra tirar. Gostei desse daqui, esse aqui é bom. Menino, se eu tivesse com o titã eu ficaria muito pistola com você, é sério. Nossa, mas eu ia matar o Johnny. Foi sem querer, amigo, desculpa. Tá, eu tô voltando pra aí. Vamos fazer o seguinte, enquanto isso... Olha, eu já posso tentar alimir titã. Como é que você matou? Você pode tentar matar o Noah. Seguindo, vai. Gente, eu não sei se isso aqui dá pra matar... Matei! Caraca, muito bom isso daqui, mano. Essa arma que eu tô utilizando. Mata só com... Se você acertar um tiro na nuca, é uma arma. A arma do Kenny. Essa aqui que eu tô usando, meu filho. A lança-trovão é one hit também. A lança-trovão? Então a gente vai testar ela. Vamos fazer o seguinte. Vamos naquela outra muralha que a gente estava no último vídeo, tá ligado? Gente, eu não sei que muralha é essa. Eu não sei onde que é. Vai, cadê vocês? Tô aqui comigo? Siga-me os bons. Peraí, garoto. Tá muito rápido. Pronto, vamos lá. É você que é muito lento. Cadê? Não, tá roubando o TP. Eu achei o TP porque, né? Não sabia onde que ele tava. Mas o que é isso, hein? O que é isso? Olha ali, ó. Tá ali na frente a muralha já, meus queridos. Eu aconselho vocês marcarem um waypoint pra quando a gente precisar voltar. Eu tô pensando em mudar de base, apesar de que a série já tá praticamente no fim aqui. A gente pode muito bem testar, né? Essa aqui é a muralha mesmo do mod ou é só a muralha? É a muralha do mod. É porque tem duas muralhas, a quadrada e a redonda, tá ligado? Então essa daqui é a muralha redonda, maior zona e tudo mais, muito bonita. E tem coisa aqui embaixo? Não tem nada. Que eu criei ela no meio do nada. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou... Sai de perto que eu vou me transformar no titã, martelo de guerra. E daí vocês vão tentar utilizar... E se a gente matar? Se matar não tem problema. Dá pra conseguir outro martelo de guerra. Não é tão difícil. Só que se eu falar parou, parou, tá? Pelo amor de Deus. Ah, esse anjo do parou eu taquei um lança-tropão em você sem querer. Oxe, qual que você tá atacando aí, filho? Não! Ah, mano, me matou, velho. Eu perdi meu titã de ataque. Ah, você tá de sacanagem. Não pega titã agora, criaturas. Ó, vou fazer o seguinte então. É mentira dele, né? Aproveitando... Não, mentira não. Eu perdi mesmo. Eu já vou pegar aqui e já vou conseguir o meu poder. Deixa eu ver. Pronto. Já tô com o meu martelo de guerra. Cuidado. Tá em cima da muralhinha. Ó, pulei. Vai morrer. Vai morrer. Quem? O Johnny morreu? Você. Então tá. Calma aí. Calma aí. Vamos lá. Vai ser tipo uma batalha. Vamos imaginar que a gente tá em um ataque a um titã guerra. Aí a gente vai... Aí, por exemplo, você não tem titã. Você vai ter que lutar contra um titã. E aí? Que que você vai fazer? Eu vou... Tacar. Exatamente. Então... Posso tacar em você já? Um, dois, três e... Valendo! Vai morrer. Gente, eu vou morrer. Eu tô do lado do corpo. A intenção é essa. Ai! Ai! Ai, ai. Tá, pera aí. Deixa eu usar aqui. Gente, é muito difícil usar as coisas. Tentei acertar a martelada no Johnny, mas sem motivo. Como é que... E como é que recupera a... Ixi, eu esqueci. Como é que recupera? Não tem que apertar Z? Não é Z? É o quê, gente? Tem que... Acabou meu lance de trovão. Eu só tenho um agora. Ixi, Maria! Então... Acabou já o lance de trovão. O de seu também? Uhum. Ah! Batei o nó com os espinho! Que louco! Foi... Foi os espinho, o nó que matou? Foi. Nossa! Apelou os espinho, hein? Curti, curti. Peraí, porque eu não acabei ainda. Eu trouxe o trovão ainda. Tá, então faz o seguinte. Eu vou ficar paradinho. Mira na nuca. Mira na nuca e tenta acertar. Graças a Deus. Vamos ver se ele é realmente letal. Errou. Não, na verdade, acertou. Mas tipo, não foi. Por que será? Sai e entra do servidor. Pra ver se tá bugado. Meu Deus! Ah, já foi. Eu já usei todos. Nossa, mas aí também, né, meu filho? Minha nossa senhora. Mas aí, eu já tinha saído do servidor. Porque o servidor já tava bugado pra mim. Eu saí e entrei. Então, por algum motivo, galera. Eu acho que por conta do mod, não tá conseguindo acertar. Olha isso. Que loucura. Nem tá pra acerta em você. Será que é só o martelo de guerra que é assim? Aí, acertou. Acertou. Onde foi que você acertou? Foi no pé? Na nuca. Ah, então tem isso. Tem um lugar certo na nuca pra acertar. É, tem um lugar certo. Vai, tenta acertar aí na nuca. Estou paradinho. Vai, nozinho. Tenta também. Eu não tenho. É embaixo. Ah, o martelo de guerra é embaixo, gente. Lembra que ele não fica na nuca? É embaixo. Mas como se atreve? Aêêêêêê! Eita, velho! Ele transformou. Corre, venha! Corre, venha! Cadê que você, a Kay? Ele vai usar o negócio lá. Vem cá. Edinho. Ah! Eita, pega, eu vou morrer. Nossa, eu também, velho. Gente, eu buguei. Você penou. Ai, Johnny. Ai, gente, porque eu desespero. Ai. Ai, o que que tá pensando em mim, gente? O que que é isso? Vem aqui, Noah. Vem aqui. Titano, a binormal. Tive que voar, velho. Tinha batalha muito. E você? Ai, caramba. Calma aí, Cole. Era brincadeira. Ah! Mano, esse vapor é muito estranho. Quem deveria soltar esse vapor, sabe quem que era? É só o Titã. O Titã é colossal. Exato. Mas eu acho que não é um vapor. É como se fosse um super soco dele, velho. Eu acho. Não, gente. Não é pra você ficar um super soco que derruba o Titã e matou, tá ligado? Isso não existe. O Titã de ataque é o melhor. Esqueça tudo. Ah! O que que foi? Pera aí, que o bicho vai tentar me matar aqui. Oxi, tô largado. Oh, o bom dessas armas é que ela tem munição infinita. E aí, gente, o que que eu faço agora? Eu sei, Titã. Vocês tão fortes. Não, mas lá na outra muralha tem, Johnny. Tem baúla. Tem lá no baúla. Tem um baúla com outro... Pega o... Carroceiro, que é o seu. Não, não vou pegar esse de novo, não. Não, você vai usar o carroceiro na batalha final, Johnny. Não vou, não. Vai. O carroceiro é o seu Titã. Para com isso. Não dá. Aquele Titã não faz nada, gente. A gente faz o Gab... Eita, morre. Batei sem querer. Não, pera aí que eu botei você, que eu botei... O Gabo, a gente botei o Titã Fêmea, Cú. Ele é o Arca. Por que eu não tenho que sair de ataque, Cú? Mas é porque eu não fui meu primeiro Titã. Não quero saber. Você vai ser outro agora. Não, só daí. Tá pronto. Eita, quase morreu. Tá, ó. Eu queria um lança-trovão, mas vocês usaram tudo e não deixaram nenhum pra mim. Ah, não tem. Mas não tinha quase nada aqui. Nossa, eles usaram tudo. A gente não sabe como que recarrega o lança-trovão. Menino, eu não recarrega, menino. Eu não quero. Eu não quero. A espada já tem, menino. Ah, mano. A espada é nova. Você tem que usar a espada nova. Gente! É mesmo? É, menino. Cadê a pistola? Como é que usa isso daqui? Eu ganhei uma pistola aqui, gente. Que ela é tipo aquela que a gente joga pra cima, sabe? Pra avisar que tem perigo. Ô, Chico, e agora? Como é que eu uso o Bambuio DNT? Calma aí. Toma aqui, ó. Tem as duas armas, tá vendo? Cuidado, não atire em mim, não. Mas você não tem titã nenhum, menino. Ah, por que eu não consigo usar? A espada tá errada? Não. Qual é o nome da espada? É, New Ultra, sei lá o quê. Sei lá o quê. Ah, New Ultra. Essa daqui, então. Ó, que louco! Tem time, me senti inútil. Deixa eu perguntar pra vocês, porque vocês estão cheios de itens e eu não tenho nada. Ninguém tá cheio de itens, você que tá com a roupa. Mano, essa roupa nova aqui, falando isso, é muito top. Olha isso, meu irmão. Oi, cheguei. Eita. Chegou. Oi, Johnny. Gente, eu buguei, eu tô dentro da muralha. Ai. Eu sou batuco. Foi o nó que te matou, tá, Johnny? Não fui eu, não. Mano, eu precisava. Eu tenho que te dar a morta. Nossa. Ó, que titã que eu tenho aqui. Qual é o titã que você tem? É o clã dele, o... Quadrúpede. Não, menino. Já ia falar pra você passar pro Johnny. Não, menino. Não quero, velho. Não me dá quadrúpede, não, mano. Não! Olha, eu ia falar o que você é, mas eu prefiro não falar. Estou com o martelo de guerra agora. Oi, Johnny. Oi, co. Ei. Não ia pra cima de mim, vê? Gente, onde que tá os bols... As serinhas aqui? Tá dentro do baú, Johnny. Eu posso pegar qualquer um aqui? Pode. Ai... Que pedial. Saico. Busquitinho. É muito difícil lutar contra o titãurinho. Ah, caiu. Oi, Johnny. Caiu mesmo. Não, não me mata, não. Eu recebi um papel e não viu nenhum titã. Galera, que azar que tá dando agora. Que isso? Deixa eu tentar matar o Noah. Cadê o Noah? Você vem aqui. Quem é o martelo de guerra? É o Noah. Você caiu pra fora da muralha, Noah? Aham. Mas é burro, viu? O que eu vou ter é, BVC ali? Vem cá. Alicô! Se prepara! Vem, preto! Ah! 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 Vem, preto! Vem, preto! Ah! Ele virou o titã fêmea! Vai! Vai! Briga, 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 briga! Vem cá, vem cá! Briga, 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 titã! Vem! Vem cá, Vem, preto! Ai, vou morrendo! Tem vida! Sai! Cacado! Matei! Mano, matou! Gente, o titã marcou de guerra aqui, ó. Ai, quem que tá me batendo com essa bosta desse negócio aqui? É o Kona. Sai aqui, querido. Tem que me acertar, Guilherme? A bexiga! Cacou-se com essa titã! Eu tô usando! Eu tô usando! Ah! Pisou em mim! Errou! Errou! Eu tô sem espada! Vai! Boa! Venha, Johnny! Venha pro fight! Ah! Matou ele! Gente, ela me deu um pisão, velho! Que que é isso, mano? Oh! É da hora, até! Mas, tipo assim... Mano, acho que o mod precisa ser mais otimizado pra gente pensar em fazer uma série aí. Preciso otimizar, gente. Não entendi. E o titã que eu ainda não usei, que eu quero usar aqui, né? É o titã... Justamente, né? Eu morri sozinho ali. Minha nossa! Eu morri sozinho ali. Nossa senhora! E não vem nenhum titã pra mim! Por que que não vem nenhum titã pra mim, velho? Ah, não dá, velho! Não dá, como pode dar TP, velho! Não me dê, TP, não! Para com esse negócio da TP! Cês tão roubando o joguinho! Não, mano, eu quero chegar na... 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 na muralha, meu! Eu tô aqui na muralha grande, meu! Tá, eu tô na muralha pequena aqui. E aí eu vou pegar aqui, ó. Cadê o baú que tá? As seringas de titã! Ah! Olha o que que eu consegui! Olha aqui, Johnny! Tá vendo? Tá vendo? Ah! Gol! Ele conseguiu, colossal! Não! Não era pra usar, lua! Ah! Oxe, mano! Oxe, eu não sabia! Mano, que burro, velho! Cagou tudo! Ó o lag, ó o lag! Cadê? Vamos ver o novo... Olha isso, galera! Eita! O titã colossal tem mais vida, é? Tem mais vida! Gente, olha o titã... Ai! Ai, mano, laguei, velho! Cadê você? Tá perto de mim? Tá perto de mim? Só pra saber! Mano, tá muito lagado! Olha ali o titã colossal, velho! Olha isso, mano! Que... Eita! Ele acabou com tudo! Saia de perto de mim! Não vou me destransformar porque eu estou morrendo! Ah, mano! Ele se transformou e eu perdi meu titã, velho! Ô, Noah! Como que eu vou saber que você tá ali? Mano, era pra vir uma seringa? Por que que não veio? Que ódio, mano! Galera! Eu consegui o de ataque! Hahaha! Não, mas de ataque não é tão difícil não, velho! É, o de ataque é até fácil vir e tudo mais! Mas, bom! A gente vai tentar conseguir mais titãs aqui, meus queridos! Porque a gente quer fazer uma batalha final aí pra fazer um teste! Batalha de colossais! Tá ligado? Não, de colossal... Ou morreu o servidor, né? Ninguém aguenta, não! Mas a gente vai vir aí, meus queridos! Cada um vai ficar com um titã e a gente vai fazer uma batalha pra ver o quão equilibrado o modo está! Eu acho que tá extremamente desequilibrado Porque, tipo assim... O que eu mais gosto tá cagado, tá ligado? Tem uns que... O que você mais gosta tem que ser o mais forte? Não, ele tá cagado no sentido... O que eu mais gosto é o melhor, velho! Eu acho que o de ataque! O de ataque não tá o melhor! Tem coisa dele que tá em desenvolvimento, galera! Que tá whip, entendeu? Então tem muita coisa! Mas pra mim, eu acho que ele é o melhor, pra mim! É porque você só usa aquele negócio que roda, né? O preferido do Johnny é o... O carrosseiro! O quadruped! Mentira! É o que combina com ele! Hã? Não, eu me recuso a usar esse titã no final! É verdade! É que eu mais combina com ele com medo! Para, gente! Muito bem, gente! Hoje é o dia que a gente vai finalizar essa série em grande estilo, né? Como vocês bem sabem, a série vai ter que chegar no final, né? Simplesmente pelo fato do mod estar incompleto! Então, já que o mod está incompleto, meus queridos, não tem mais o que a gente fazer! Tem muitas outras coisas que a gente poderia fazer se o mod estivesse completo e tudo mais... Mas não é o caso! Então, hoje a gente vai finalizar com uma batalha de titãs! Cada um ficou com dois titãs aqui, tá ligado? E cada um vai ter direito a duas vidas! Quem perdeu as duas vidas, acabou, tá gente? Morreu, perdeu, não tem como, tá? Então, vou explicar tudo do vídeo, segura! Porque essa vai ser a batalha entre todos os titãs originais! Beleza, gente! Muito simples, tá? Olha, Gabo está conosco aqui também, tá ligado? Só que ele é um... Como é o nome? Arkeman! Arkeman, né? Então, um Arkeman não pode, de forma alguma, virar titã, entendeu? Então, Gabo, você vai vencer um Arkeman! E usar aí as habilidades deles e tudo mais, inclusive o lança-trovão, tá bom? Então, é isso! Ok! Não pode esquecer, Gabo! Aí, a gente vai ficar cada um com dois titãs! Eu tenho aqui, em minhas mãos, né? Dois titãs, que é o Martelo de Guerra e o Titã Bestial! Posso usar os dois aqui daquele jeito! É, aqui ó! Tem um idiota tentando me matar! Ô, Johnny, por que você tá tentando dar pra ele? Mata, mata! Ô, gente, por sorte, por sorte, ninguém ficou com o Titã Quadruple, tá? Alguém ia ficar, mas ninguém ficou! Ia ser muito bom se o Johnny ficasse com o Titã Quadruple! Eu não sou mais seu amigo! Eu não sou seu amigo mais! Não, mas o Noah vai ficar com o Titã, que anda de quatro! Ah! Claro, meu filho! Por baixo, a gente vê tudo, querido! Ah! Nossa, que horror! Como assim, gente? Como assim? Mas tudo bem, vamos lá, então! Gente, não se transforme pra matar o amiguinho, tá? Porque a gente só tem uma seringa aqui! O que a gente mais conseguiu de seringa foi do Titã Armor, tá? Não, vem aqui, ó! Eu tenho aqui, galera, uma... Como eu posso dizer? É como se fosse uma muralha que a gente pode invocar, né? Eu vou invocar essa muralha e a gente não vai poder sair dela, pra ele nem fugir! Eu tenho você! Peraí, vocês vão poder dar TP em mim, eu vou permitir o TP! Espero chegar no lugar aqui e tudo mais! Mas, ó! Basicamente, meus queridos, a gente vai ter o espaço da muralha pra poder lutar, entendeu? Então é isso que a gente vai ter que fazer! Deixa eu vir pra cá... Opa, opa, opa! Aqui, ó! Eu acho que eu vou spawnar essa muralha aqui! Seja o que Deus quiser! Amém! Oi? Oi, o quê? Lagoa! 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 Ae! Boa, 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 boa! Tá! Essa aqui vai ser a muralha da batalha! Eu ganhei isso aqui, Kiko! Ganhei o quê? Uma seringa! Não! Eu achei uma seringa? Não! Esse aqui é o Titã do Noah! Esse aqui é o Titã do Noah! Qual é o Titã? O Titã... Como é que fala? Mandíbula, tá ligado? Então, ó! Vai cada um pra um canto aí, Gabo! Vai lá pro seu canto, Gabo! Eu vou começar com o mais fraco primeiro! Tá! Olha, se quiser começar fora da muralha pra pular, você pode pular! Só não pode... Não, na verdade não! Senão vocês vão pular transformando e vai acabar matando alguém! Sai daí, Gabo! Sai daí, Gabo! Fica cada um no cantinho da muralha! É melhor sair, por enquanto! Galera, cada um no cantinho da muralha! O Gabo não vai morrer não! Relaxa! Cada um no cantinho! Olha onde eu tô aqui, ó! No cantinho! Gente! Desce, desce, desce! Vocês tem que ficar embaixo, né? Em cima! Em cima não! Aí embaixo! Cada um no seu cantinho da muralha! Tá! Já acertei meu Titã! Tá! Escolhe o seu primeiro Titã que você vai começar a passar! Vou virar aí! 3, 2, 1, virei! Calma, menino! Virei! Calma aí que a minha faca não tá aqui! Gente, eu buguei! Eu buguei! Eu buguei! Minha nossa vida! Onde ele tá ali? Ah! Tá bugado! Como ele tá bugado? Ah! Vai! Vai pro seu canto! Sai e entra do server pra vocês aparecerem! Porque tá tudo bugado! Um tá bugado com o outro e tudo mais! Então vocês precisam sair e entrar de novo! Ó! Lembrando, galera! Não pode usar espada! Tá? Vocês são muito pilantra! Tem gente que usa espada! Eu tava com a espada na mão! Tava com a espada na mão que eu vi! Tá safado! Quem? Eu? Você! O que? Oxi! Eu tava porque eu tava voando pelo mapa! Mas... Ah! Vamos embora! Cadê o Johnny que não voltou? Vai! Podemos? Gabon, está pronto? Sim! Vou arranhar suas pernas! Sim! 3, 2, 1 e valendo! Ah! Que que é isso? Caraca! Ele jogou pedra em mim, velho! Ah! Sai! Por que que eles tão me focando? Eu tô um cachorrão! Eu tô um cachorrão! Eu tô um cachorrão! Gente, eu não sei no que que eu tô batendo! Ah! 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 Marinha do céu! Ah! 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 Nossa! Skill change, nó! É! Poxa! Que que é isso? Que que tu tá... Que que é isso? Ei, garoto! Ah! Pegando a vida! Ah! Ah! Vocês tão me roubando! Gente, esse titã do corpo chato! Ei, Coco! Que que é isso? Ô, Coco, pra mim voltar tem que dar TP? É, você pode dar TP em mim, mas vai... Ah, mas se você me matar... Mas você não pode um dia tá um negócio de titã, né? Espera um pouco. Que é isso? Ah! 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 Caraca, meu! O poder não funciona, gente! Por que o poder de vocês funciona? Cara, é pra mim dar TP e não injetar o titã... Dá TP no Gabo! Dá TP no Gabo! Dá TP no Gabo! Ok, cara. Eu tô na moral. Ah lá! Ah! Mano, o Johnny não morre! Morre! O Johnny não morre! Ele morreu, Gabo? Não! Que é isso? Que que eu leva dano! Logo que eu levo! Depois do TP, o Alguin se transformou ainda o dano. Ah! Eu mesmo morri! A volta veio! O Johnny morreu! Eu matei o gol! Nossa, ele batou sem querer. Pera aí, deixa eu dar TP, Johnny. Ganhei! Ganhou não, menino. Tem mais uma vida, tem mais uma vida. Todo mundo tem mais uma vida. Calma aí. Você ganha a primeira, olha. É, mas o Johnny ainda tem mais outra vida, vocês sabem, né? Não, você tem mais outra vida, Johnny. Você tem duas. Total. Duas vidas e você só tem uma? Sim, a gente tá esperando. Olha só que derrota de vocês, gente. A gente tava roubando o Johnny. Ei, garoto! Ai, quase que eu morri. Calma aí, calma aí, galera. Deixa eu ir lá pro meu cantinho. Cantinho, garoto! Ô, galera, foi muita cagada, mano. Eu morri de bombeira, velho, pro Johnny. Ô, rode o quilo dele. Ai, você já sabe quem é focada, né? Ai, eu tomei só um tapa do Chidon que caiu lá do céu, gente. Vamos focar essa mulher desgraçada! Pera aí, velho. Vai acabar. Acabar o quê? Não, não, não. Ainda tem Titã ainda. Vai, Cole, cadê você? Eu tô aqui. Calma, calma. Então agora eu vou pegar o Titã Martelo de Guerra. Carma. Muita carma dessa vez. Ai, meu menino, tu tá acabando também, caramba! Eu preciso regenerar a minha vida! Vai, agora! Esse aqui eu vou perder, porque esse aqui é fraco. Por causa que eu tô vendo vocês de Titã. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Vai, um, dois, três e... Calma! Vai, 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 vai. Pera aí, deixa o Johnny botar. Cadê você, Cole? Eu tô vendo como não, pera aí. Eu acho que o negócio do lance-trovô não funciona em Titã, não, cara. Funciona, funciona. O Titã é original? Funciona, menino. Vai, três, dois, um, e... Valeu! Que susto! Toca o Cole. Que isso? Que foca a você, Johnny. Que isso? Dois, venha! Meu Deus. Meu Deus, que que é isso? Por que que eu tô travado? Vai fazer a dutita de ataque! Ah, meu Tito, eu não tenho... Ah, eu larguei. Eu não consigo, eu tô largado! Gente, tira esses pins daqui, Cole! Gente, oxe! Minha bofeia é pra cá, vem, amigo! Gente, eu não tô vendo nada! Ai, eu não consegui. Ia aparecer na minha frente, eu vou socar! Eu larguei, eu larguei. Sai da minha frente! Ah! Ah! Eu só tô sacando! Não vai! Ah, sacado, meu Deus! Para, Eder! Que louco! Ah! 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 Sente com a Eder! Cadê a cabocca? Tô vendo a cabocca? Ah! 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 Acabou! Acabou, já era! Minha Nossa Senhora, gente! Ai, meu Deus! Eu não posso se transformar agora! Eu vou se transformar! Eu vou se transformar! Eu vou se transformar! Eu vou se transformar! Tá caindo, Eder! Destransformou e ganha! Destransformou e eu perco ou não, né? Não, mas vai ter que te matar! Ai! Calma! Ah, mano! Eu não tô conseguindo acertar! Olha a coça safada com cortinha! Vai, venha! Ah! Ai! 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 Nossa! Deus dano! Não! Não! Não para! Ah! Fugiu! Vai, Jony! Já injeta e já volta! Vou usar o fêmea de novo, ainda tem o fêmea! Dá uma pexinha! Vem! Vem! Vem, Eder! Cadê o Jony? Ah! Pera aí! Peraí que eu vou ativar um negócio aqui sem querer, mano. Sete! Batei! Batei! Corri! Foi uma vez só. Essa chama não dá. Para! Eu... Venha! Venha que eu vou... Ah! Ah! Tchau! Ah! Porra, venha! Mano, eu ativar um negócio que tinha uma mulher falando comigo agora. Eu tinha uma mulher falando comigo. Peraí! Peraí! Deixa eu desativar isso aqui! Aí, pronto! Desativei! Cadê o John, Nicole? Eu acho que ele brinca no meio. Mas você nem virou titã! Ah! Eu posso voltar para a luta já agora? Volta! Já vira titã, menino! É! Está te esperando! Ferrou aqui o negócio. Não sabia! Vai, enquanto isso eu vou brigando. Quero nem saber. Tão pexiga! Virou ali! Virou ali! Desceu! Desceu! Não estou vendo nada! Alagoou para mim! Ah, estou vendo! Está aqui! Ah, não está bugado para mim! Eita, Berg! Calma aí! Eu vejo pouco ele, mas vejo! Eu também! Eu também! Eita, mas o titã do Kô salvou! O titã do Kô me fica jogando. Ah, tá bom! Você é o único titã que tem habilidades, e os meus titãs não tem nenhuma, velho! Tem sim! Não tem, galera! Eu tô falando para vocês... Caralho, caralho, caralho! Olha isso! AIDA! Que par! Então, véi! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! O que eu vou tomar, vai? Gabou, onde é que cê tá? Eu tô perdendo as vidas. Cadê o... O nó não morre, velho! O nó não morre, velho! Aí ele fica atacando essa bosta Nesse negócio de explodir Mano, que isso! Você não tá jogando direito, Brânia? A sua vantagem é essa, cara! É, mas eu tô batendo em você aqui nada de você perder vida. Oxe, eu tô perdendo. Aí, ó. Quem disse? Ah, eu destransformei. Ganhei. Ai, meu Deus do céu. Gente, o que que é isso, cara? Ó, gente, eu perdi minha faquinha. Mas como assim? Ah, é, se você transforma, se você transforma com a faixa... Ah, olha só. Só de chegar perto das coisas, ela quebra, ó. Gente, sinto o boito. Vou ter que pegar minha faquinha aqui, dá licença. O co, já perdeu as duas, não? Eu, lógico que não. Não perdi, não. Perdeu sim. Eu perdi a sua vida? Aonde que eu perdi a sua vida? Pois, você perdeu a primeira. E aí, agora você perdeu do martelo de guerra. Lógico que não. Lógico que sim. Quer roubar? Vem brigar aqui comigo então, otário. Latrãozinho. Ei, garoto. Não, tá caindo todo mundo. Vem, Jovem. Eu não quero ver com isso aqui não, garoto. Que isso? Toma, toma, toma. Que isso? Que isso? Tá muito lagado, eu não tô vendo nada. Me destruí a muralha. Meu Deus do céu. Tá lagado, eu não tô vendo nada, eu morrer. Matei, você quis beber, matou de novo. Mano, que lag, velho. O titã de ataque é o que dá mais dano, mano. Não, o nosso só dá dano por causa daquela fumaça. Mano, que lag quando você usa titã. Meu Deus do céu, minha nossa senhora. Ah, eu fiquei bolado que nenhum dos meus titãs teve habilidade. Não, na verdade tem sim. Tem sim, você que não soube usar. Eu tô clicando nos botões, não tá funcionando. Deixa eu ver, por exemplo, tem a titã fêmea. Aqui ó, eu vou me transformar nela pra ver. Ó, tem essa aqui. Ela tem habilidade. Ó, ela tem a mesma coisa, a mesma habilidade que a do Eren, que é aquela pelona lá. Cadê? Usa aí, usa aí. Tô usando aqui ó. Ó, a fumaça. Você que é burro. Esse outro que é o pulo, ó. Lógico que tem, como não? Aqui eu tô clicando nos botões. Então vocês têm mais habilidade, gente. Porque aqui pra mim... Ah, 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 ah. Não, gente, eu não consigo mais. Não, você tem que mexer nos controles. Tá aqui ó. Skill charge ou então skill ataque. Nenhum dos dois tá indo, ué. Mas, gente, foi isso mesmo. Eu tava zoando. Simplesmente perdi ali, meus queridos. Meus titãs. O que era bonzinho ali era o titã, né? O meu, no caso, titã macaco. Titã mamaco. Ah, mas a porrada boa foi a minha contra a sua. É, porque o Johnny desapareceu. O martelo de guerra versus o canto de ataque foi porrada boa. É, mas tipo assim, o martelo, mano. O terrível. É tipo, sei lá, parece que ele não dá dano, gente. O martelo dele é muito ruim, eu não sei. Só que tinha uma galera falando, mano, que o mod vai terminar de atualizar no final do ano. Parece que a gente manja, viu? E estavam falando aí que vai dar pra gente fazer uma série em conjunto muito louca. A galera tava falando. Diz que vai vir o titã colossal. Titã colossal não, né? O colossal também. O colossal do Eren. Vai vir o titã fundador do Eren. Daimir. Vai vir um monte de titã ainda. Então, mano, tem até titã voador que tá pra vir aí. Então vai ser um negócio muito louco. Quem sabe a gente faz uma série boladora delas trevas. Vai ser muito zica no bairro. Demorou? Mas este vídeo vai ficando por aqui. Espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like. Se inscreve no canal. Ative o surinho que é extremamente importante. Tá bom? Obatumba. Farol. Titã fêmea. Valeu. Valeu. E é isso, gente. Fui. Fui.